Todos me ouçam? Vocês me escutam bem? Aí do fundo? Legal, tá bom. Eu queria dar as boas-vindas em nome do Google, da SaferNet e do Dynamo. Desculpa, já estou no evento de ontem, ainda estou no evento de ontem. E queria começar me apresentando. Eu me chamo Rafaela Nicolazzi. Eu trabalho no time de políticas públicas e relações governamentais do Google Brasil. E só para passar algumas informações de sobrevivência para o evento de hoje, esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal da SaferNet. Então, eu vou pedir que todo mundo, quando for falar, quiser fazer alguma pergunta, sempre lembre do microfone, porque tem gente em casa assistindo. A senha do Wi-Fi aqui, a rede é Campus for Startups e a senha é Campus Community. A rede, desculpa, é Campus Community e a senha Campus for Startups, tudo junto. A gente tem uma hashtag do evento também, caso vocês queiram compartilhar fotos, nas redes sociais, que é hashtag internet mais positiva e hashtag SID2019, que é Safer Internet Day. Eu também queria falar para vocês que aqui no Campus a gente tem o Catch Box, que é essa caixinha de microfone para fazer pergunta que a gente pode jogar de um para o outro. Então, eu só peço que quando vocês jogarem, jogarem com as duas mãos, para não machucar ninguém, e também para reforçar que a ideia de hoje é para ser uma conversa, é para ser um debate, que vocês participem e que vocês tragam as indagações, as dúvidas aqui para os palestrantes de hoje. Tá bom? Então, eu vou começar com a nossa abertura. Eu vou, na verdade, rapidinho passar a agenda. Então, a gente vai ter a abertura das 9h30 às 10h. A gente vai ter o nosso keynote speaker das 10h às 10h30. Aí a gente vai ter o nosso primeiro painel, que é por que sua startup deve se preocupar com segurança e privacidade de dados. Aí a gente vai ter um coffee break das 11h15 às 11h30. Aí a gente vai para o nosso segundo painel, que é Safety Privacy by Design, das 11h30 ao meio dia 15h. E aí, então, ao meio dia 15h, a gente começa o painel de mentoria e perguntas e respostas, que vai até às 13h, e a gente encerra com a fala do André Barrense, que é o Head do Google for Startups. Tá bom? Eu acho que é isso. Então, eu passo a palavra agora para o Thiago Tavares, que é presidente da Cifernet, Rodrigo Afonso, que é diretor e presidente do Dínamo e a Viviane Rosolim, que é do time de Trust and Safety do Google Brasil. Olá, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui presentes e bom dia a quem está assistindo o live streaming também. Então, quero muito agradecer a presença de todos aqui. e é um prazer para a gente debater esses temas, segurança e privacidade para startups. E esse evento faz parte das comemorações do Dia Oficial da Internet Segura, aqui no Brasil. Ontem a gente teve um evento, o Hub, o oficial mesmo, que aconteceu aqui em São Paulo. Foi uma organização da Cifernet em parceria com o CGI, com vários palestrantes incríveis. E hoje a gente está aqui para falar especificamente com startups. Bom, acho que é até um pouco óbvio falar isso, mas independentemente do tamanho das empresas, segurança e privacidade devem ser temas de grande preocupação para todos, de grande atenção. E certamente são temas muito importantes para o Google, vocês podem ter certeza disso. E para mostrar todas as iniciativas que o Google tem nesse sentido, a gente relançou no ano passado a nossa central de segurança, então era um site que já existia, ele foi atualizado com todas as informações novas nesses campos. O site, para quem quiser acessar, é g.co.br central de segurança. E ali fora vocês devem ter visto também que a gente tem uma cabine, um stand onde vocês podem ver uma demonstração e explorar algumas ferramentas, como a verificação de segurança e o check-up de privacidade. E, bom, no Google a gente desenvolve tecnologia para todos e a gente protege todos que a usam. Então, se vocês entrarem na central de segurança, vocês vão ver todos os nossos princípios de segurança. Eu queria só ler alguns rapidinhos aqui para vocês, mas o nosso principal foco é respeitar os nossos usuários e a privacidade deles, informar com clareza todos os dados que a gente coleta e por quê. Nunca vender informações pessoais dos nossos usuários a terceiros, facilitar o controle de privacidade, integrar as melhores tecnologias de segurança aos nossos produtos e também liderar pelo exemplo, compartilhando informações com outros players da indústria. Bom, no site central de segurança, além dessas de privacidade, obviamente, vocês vão encontrar outros temas também relacionados a programas que a gente tem para falar de segurança para famílias, para estudantes, que é um outro aspecto. E eu faço parte no Google justamente do time de Trust and Safety, que cuida desse tipo de programa. Então, eu convido todos também a conhecer a nossa principal plataforma, que é o site Seja Incrível na Internet. O link é g.co, barra Seja Incrível na Internet, também superfácil de acessar. E, além disso, só para contar para vocês rapidinho o que mais que esse time de Trust and Safety faz dentro do Google. Ele é o time que basicamente cria as políticas de produto do Google e também é responsável por fazer o enforcement, por fazer a aplicação dessas políticas. sempre, de novo, pensando na segurança dos usuários. Então, quando vocês veem anúncios no Google, saibam que eles passam por uma série de revisões para ver se eles são adequados para serem exibidos para os usuários, por exemplo. E no YouTube, por exemplo, a gente tem outras ferramentas de denúncia também. A gente conta com a ajuda dos usuários para manter a plataforma segura para todo mundo. Bom, eu quis dar essa explicação rapidinha sobre o time de Trust and Safety, realmente, só para vocês terem uma noção que é um time bem grande dentro do Google, mas, obviamente, existem vários outros times dentro da empresa que cuidam de privacidade e segurança. E saibam, realmente, que esse é um tema superimportante para a gente. E eu acredito, como eu falei no começo, que esse deve ser o foco de todas as empresas, realmente, independentemente do tamanho. porque, quando a gente fala na segurança de usuário, a gente está falando na segurança da empresa, da companhia como um todo. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. E eu vou passar a palavra para o Tiago. Obrigado, Vivi. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. A gente, quando a Vivi e a Rafa procurou a gente propondo uma ideia de fazer um evento como esse, voltado para startups, com foco em segurança e privacidade, na Semana da Internet Segura, e esse evento, ele integra a programação oficial da Semana da Internet Segura no Brasil, a gente não teve nenhuma dúvida, a recepção foi imediata e com muito entusiasmo. até porque a gente percebe essa como uma oportunidade, não só de estabelecer um diálogo franco e aberto com vocês, mas, sobretudo, de plantar uma semente para o futuro. Uma semente que, certamente, vai germinar e vai nos levar a uma internet mais positiva, uma internet melhor no futuro. E eu fico pensando o seguinte, privacidade e segurança são dois requisitos fundamentais. Estou chovendo no molhado, estou falando o óbvio. Mas pense o seguinte, lá na década passada, a indústria automotiva, eu estava comentando com o Kiko aqui, perguntando para ele o que é que substituiu o carburador. Aí ele estava me dizendo a injeção eletrônica. A injeção eletrônica, por que o carburador foi substituído? Porque era um sistema que gerava uma externalidade negativa muito ruim para o meio ambiente. E acabou, por força de regulamentos, novas regulações, e também por uma cobrança da própria sociedade de preservar o meio ambiente, que a própria indústria evoluísse e tivesse padrões mais ecologicamente aceitáveis para a indústria automotiva. Da mesma forma que segurança, vários itens hoje na indústria automotiva são obrigatórios. Airbag, por exemplo, por força de lei, se tornou obrigatório. Então, existem coisas hoje que a gente acaba adotando ou tendo essa escolha de adotar ou não adotar, como, por exemplo, ter uma política clara de privacidade, ter uma política de proteção de dados pessoais, explicar para o usuário como os dados são coletados, são processados, são tratados. Isso tudo passa a ser, recentemente, objeto de regulação, não só no Brasil, mas também na Europa e em vários países do mundo. Então, o evento ali também é uma oportunidade de vocês conhecerem o que diz a legislação europeia, o que diz a legislação brasileira, as boas práticas internacionais, as boas práticas do setor privado e adotarem essas boas práticas desde o momento de concepção e de criação dos produtos. A gente sabe que a pressão por prazos de lançamento é muito grande, todo mundo quer colocar o produto no mercado, todo mundo quer lançar o app, todo mundo quer aumentar a base de cliente e, muitas vezes, alguns requisitos de segurança e de privacidade acabam ficando comprometidos. E não tenho dúvida de que esse requisito se tornará cada vez mais relevante para o futuro. Então, concluindo, o Dia da Internet Segura, ele é um momento global, é uma campanha que existe há 16 anos, surgiu na Europa, se espalhou para o resto do mundo, aqui no Brasil, ele é organizado pela Cifernet, pelo CGI, pelo Google e outras empresas e vários outros parceiros, desde 2009, então nós estamos, essa é a 11ª edição, uma semana intensa de programação, ontem teve um evento incrível, foi o evento principal lá na sede do NIC BR, aqui na Avenida Nações Unidas, o streaming está online, vocês podem acompanhar, tiveram painéis interessantíssimos, e é um movimento global, são mais de 150 países, esse ano, mobilizados, realizando atividades de conscientização, de sensibilização, não só para o usuário final, mas também envolvendo o poder público, envolvendo empresas, e, sobretudo, vocês que estão construindo aí, os próximos apps, as próximas empresas, o próximo ciclo de inovação, que a gente espera que venha, tenha a presença muito forte, uma característica muito forte aí, de proteção da privacidade, dos dados pessoais, e, sobretudo, mecanismos de segurança, para que as tecnologias continuem sendo utilizadas, para gerar desenvolvimento e conectar pessoas, tornar informações mais acessíveis e disponíveis, e melhorar, por fim, a sociedade. Um ótimo dia de trabalho para todos, eu tenho certeza que será um evento incrível, e eu fico por aqui, passando para o Kiko, para ele fazer as considerações pela Dynamo, e é muito, para a gente, Kiko, é muito, a gente está muito feliz, muito orgulhoso de ter a Dynamo ao lado do Google, como nossos parceiros, nessa iniciativa. Obrigado. Obrigado, Tiago. Bom, a honra é nossa, certamente, a gente está aqui como convidado de vocês, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, a gente já teve outras parcerias, tanto com vocês, como com o Google. Deixa eu falar rapidamente, eu vou pedir a licença para levantar, que eu sou meio ansioso, eu não consigo ficar muito sentado, e eu também quero participar um pouco com as pessoas. Acho que, como a Rafa falou, a ideia desse evento é que vocês participem, não é para a gente ficar assim, como a gente está agora, todo mundo quieto e olhando, a gente quer que vocês perguntem, tirem suas dúvidas e aproveitem esse momento. Bom, eu sou o Kiko, sou o presidente do Dynamo, de ir em uma entidade de discussão, é um think tank de discussão de políticas públicas para a melhoria do ecossistema de inovação em startups no Brasil. A gente tem hoje o principal objetivo que a gente espera alcançar esse ano, é lançar o marco legal das startups pelo governo federal. Essa é uma discussão que já está acontecendo há mais de um ano, é um trabalho que está evoluindo bastante, e a gente tem trabalhado bastante para essa pauta sair logo, porque a gente entende a importância que é para todo o ecossistema em todos os níveis. Antes de começar a falar um pouco mais, eu queria só entender um pouco o nosso público aqui. Quem aqui trabalha numa startup? Está, uns 20%. Quem trabalha para uma startup? E quem é do meio jurídico? Muito bem. Bom, eu só queria entender um pouco a composição, principalmente para tentar passar para vocês a importância, quando o Tiago nos convidou, o pessoal do Google nos convidou, a importância que a gente enxerga nessa temática para as startups. Olhando no aspecto do próprio trabalho que se executa numa startup, que é um trabalho inovador, é um trabalho que sempre está à frente da regulação, uma startup para ser inovadora em grande parte do tempo, ela está à frente da regulação. Saiu, não sei se todo mundo está sabendo, uma lei geral de proteção de dados no ano passado. Ano passado, certo? Ano passado. E essa lei afeta de forma direta todas as empresas no Brasil, mas em especial afeta as startups, porque as startups estão trabalhando sempre no limiar da regulação. E elas são as empresas que vão definir as futuras alterações dessas regulações e futuras necessidades que vão surgir para que se criem novas regulações em relação a isso. Então, elas têm uma importância gigante para as startups compreenderem o impacto delas dentro do seu dia a dia, porque isso pode significar matar a startup. não prestar atenção como startup ou como juristas que prestam serviço para o meio de startups, não prestar atenção no que é a lei geral de proteção de dados e nas leis que têm a ver com essa temática, podem significar que clientes dos advogados presentes, por exemplo, tenham que fechar suas portas. A gente tem uma série de questões que são colocadas na questão de privacidade de dados, segurança de dados, que, dependendo de como a lei é criada, ela impede que uma pequena startup consiga aplicar essas leis por causa da complexidade que elas têm. Então, você imagina, um startup de garagem, com dois ou três jovens começando um negócio, tendo que abrir um negócio que vai trabalhar com dados pessoais para se adequar a uma legislação que é super complexa, que só uma grande corporação consegue se adequar, por exemplo. Então, a importância do olhar das startups para cima de uma regulação como essa é absolutamente importante e a participação de todos vocês no olhar das startups para essas regulações, para propor mudanças, para propor regulamentações e propor novas legislações é super importante. Então, acho que esse evento de hoje é um evento que é esclarecedor para todos nós. Aqui, a gente está falando com a nata do conhecimento dessa área. Em todas as instâncias, vão ter palestras com pessoas realmente que compreendem a fundo o tema, que podem tirar dúvidas importantes de vocês. Não é sempre que a gente consegue reunir esse povo junto, e ainda mais em público, que vocês possam perguntar e tirar essas dúvidas. Então, nesse momento, aproveitem, se ajudem a tirar essas dúvidas, a perguntar e tentar realmente compreender o que isso vai afetar o dia a dia de vocês, as empresas de vocês e o futuro das startups no Brasil. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que, bom, quem não conhece o Dynamo, nosso site www.dynamo.org.br, se envolvam, participem, mandem sugestões, a gente está aberto à participação de todo mundo. e espero que vocês tenham, nesse evento aqui de hoje, um grande aprendizado, como eu vou ter, como todos nós vamos ter, com essa gente incrível que vai se apresentar. Muito obrigado pela presença, bom dia, bom trabalho para todos. Obrigada. Eu vou chamar agora, então, o nosso keynote speaker, o nome dele é Daniel Arbix, ele é o diretor jurídico do Google Brasil, eu não vou apresentar ele, acho que ele vim se apresentar aqui para todos nós, mas é uma pessoa brilhante que vai trazer diversos insights, diversas ideias legais para a gente compartilhar um pouco do conhecimento dele. Pode vir, Dani. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui, queria agradecer ao Dynamo Ciphernet, próprio Google, pelo convite e pelo excesso de responsabilidade aqui nas minhas costas. Felizmente, quem fez a abertura aqui, eles já adiantaram os pontos principais, então, só para estragar um pouco qualquer mistério que vocês tivessem sobre o que eu vou falar aqui, eu vou repisar três pontos que são um pouco fundamentais para hoje. o primeiro é dar mais um pouco de concretude, um pouco de tangibilidade, a ideia de que é fundamental que as startups se preocupem com privacidade, com proteção de dados pessoais e segurança. O segundo é que esses temas estão interligados, eles, no fundo, são um tema só, estão umbilicalmente, ilustricavelmente vinculados. E o terceiro ponto é que esses, os riscos todos que a gente fala aqui, riscos articulatórios, problemas possíveis, as oportunidades perdidas, tem o lado positivo da moeda, risco como conceito econômico e são oportunidades para as startups. Nesse sentido, acho que é o mais promissor, é o mais alviçareiro, vocês vão ter a sorte de ouvir aqui pessoas que são, que estão na linha de frente de soluções para questões de dados pessoais, de atendimento a necessidades e requerimentos regulatórios e que pensam sobre isso. E aí, o último pedido, a Rafa colocou que eu sou advogado do Google, eu não sou advogado, portanto, de outras empresas ou pessoas, mas vocês vão ter aqui o Marcel, a Camila e o Pedro não poderiam estar mais bem servidos de advogados competentes para tirar dúvidas aqui. E eu vou tentar ser breve também para a gente abrir para perguntas. Mas, pegando um pouco de carona no Tiago, quando a gente pensa em, no exemplo, a indústria automobilística, quando a gente pensa em bem-estar digital, as tecnologias permitem a compressão de tempo por um motivo evidente, que nós todos, pessoas, seres humanos, de carne e osso, possam dedicar mais tempo a outras coisas. Quando a gente ganha eficiência, encurta distâncias, reduz a necessidade de tarefas burocráticas, a gente consegue também ter uma vida mais rica, mais plena. E a tecnologia nos permite também ter mais contato com o mundo real, navegar pelos caminhos que a gente quer ter na vida, conseguir entregar flores para as pessoas amadas ou cuidar do meio ambiente, fazer doações, e por aí vai. E ter relações e cooperações e trocas, informações, comunicações, muito mais amplas, tudo isso em um contexto, quando a gente idealiza a tecnologia, de que o caminho está pavimentado, não tem solavancos nem buracos na estrada. E o fato é, como puxando do carburador para os acidentes de carro, o fato é que muitos problemas acontecem de forma não intencional. Então, para as mulheres, a maioria da nossa plateia hoje, saibam que vocês andam em carros menos seguros, em veículos, na verdade, ônibus, motos, menos seguros do que os homens, desde sempre. Não porque a indústria automobilística teve essa intenção, mas porque até 2015 não tinha nenhuma obrigação regulatória no mundo e as empresas não testavam os carros com aqueles manequins, os crash test dummies, não a banda, o boneco, não testavam com peso e altura mais próximos dos biotipos das mulheres na sua maioria no mundo. E aí, na prática, isso significa que os índices de mortalidade de mulheres em acidentes de trânsito sempre foram maiores do que os homens, o que é, evidentemente, uma tragédia, mas não é uma tragédia desejada intencionalmente por ninguém. E aí a correção veio por percepções da indústria, de estudiosos, da academia e veio também na forma de uma regulação muito intensa. E é nesse ponto que a gente fala em evolução e aí a riqueza de estar no Google, de ter um pouco acesso às experiências históricas da empresa nesses 20 anos é de conseguir notar como que a nossa abordagem com privacidade e segurança foi evolutiva, como que a empresa foi aprendendo, foi errando, foi corrigindo e foi se reinventando para conseguir lidar com a responsabilidade enorme de cuidar dos dados de bilhões de pessoas e das informações sensíveis, sendo dados pessoais ou não, que nos são confiadas. A Vivi colocou isso com clareza, mas para o Google... A privacidade é fundamental, a empresa vem trabalhando há muito tempo, antes da GDPR, antes das diretivas europeias, mas também, certo, depois para atendimento da especificidade regulatória e para a lei brasileira, para a lei geral de proteção de dados, que ainda não entrou em vigor, mas já está projetando aí um caminhão de trabalho para advogadas e advogados no Brasil. E esse trabalho, ele envolve múltiplas frentes. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque eles são úteis para as empresas, para as startups todas, que vão ter que se ocupar de segurança e proteção de dados pessoais. E, em particular, para algumas que podem enxergar aqui a possibilidade de ter um novo negócio, explorar ou criar um novo mercado. E aí, o céu é o limite, tem... Acho que o Rafael está na programação aqui, mas tem várias startups que vão poder relatar como que desafiar e abraçar essa nova regulação brasileira, pode ser o caminho para a startup ter um crescimento explosivo, dar o retorno de pote de ouro no fim do arco-íris para os seus investidores. No Google, a gente trabalha com quatro pilares, a Vivi colocou os nossos princípios, falou que a gente não vende dados pessoais, não transfere os dados pessoais diretamente para terceiros. E o Google usa essa forma de explicar como a gente trabalha com dados pessoais e segurança, em especial porque ela parte da privacidade e ela chega na segurança num percurso que, como eu coloquei para vocês, é único. Então, a ideia da empresa é que as pessoas possam fazer escolhas relevantes e que tenham controles claros para conseguir configurar a própria experiência e ter ciência e domínio sobre para onde vão os dados pessoais delas. A empresa tem uma obrigação de transparência enorme e é cada vez mais exigida e demandada dos reguladores sobre isso. quando, antes do Marcel abandonar a gente por um escritório riquíssimo de advocacia, a gente teve o prazer de participar de um projeto em que tinha engenheiros, cientistas políticos, pessoas formadas em literatura e testes inúmeros com vários usuários para que as linguagens utilizadas num informe, numa notícia de privacidade fossem claras no sentido pleno, claras porque as pessoas entenderam bem a mensagem, claras porque qualquer leitor num país com 200 milhões de pessoas com analfabetos e analfabetas funcionais, com diferenças regionais de linguagem conseguissem um desafio enorme para qualquer empresa comunicacional, mas que a gente fizesse o melhor trabalho possível nesse ponto. Isso, como o Kiko colocou, é super caro e a exigência que as grandes corporações têm deve ser maior do que das startups, mas a lei, ela foi feita de maneira universal, não só a GDPR, também a lei brasileira, a LGPD, elas foram pensadas para se aplicarem a todas as indústrias e a empresas de qualquer porte. Enquanto a gente não tiver uma autoridade que diga com clareza qual é a diferença de tratamento para as várias empresas, é fundamental que essas questões sejam tratadas com seriedade em todas e continuarão sendo, espero. E o último ponto, que é segurança, ela é a base de tudo. Como vocês podem imaginar, uma empresa como o WhatsApp, quando ela é avaliada por um investidor potencial, por um comprador estratégico como o Facebook, segurança é um dos itens sempre necessários de análise e ele está vinculado à privacidade. Se o WhatsApp não tivesse a encriptação de ponta a ponta, a perda de valor seria brutal, ainda que a empresa tivesse muitos usuários. Tem vários relatos de startups que tiveram problemas e deslizes de privacidade que significaram não conseguir uma nova rodada de investimento ou não conseguir uma estratégia de saída. não vou conseguir abordar aqui muitos exemplos, mas vale uma pesquisa se vocês tiverem dúvidas ou se vocês forem operadores do direito e quiserem vender serviços jurídicos. É uma forma de enfatizar como é crucial para a startup fazer isso. E aí, dando de novo o exemplo de uma empresa que está no holofote e que felizmente tem os recursos humanos e materiais para trabalhar bastante com proteção de dados pessoais, esses são amostras, são fatores do que a gente consegue fazer dentro de casa. então tem um esforço imenso em educação e cultura com treinamentos que são para todos os funcionários, treinamentos que são para quem trabalha mais diretamente com funcionalidades que acabam tocando em dados pessoais, a empresa tem certificações das suas práticas e dos seus funcionários e do seu escritório de privacidade, a gente faz eventos internos e tem um diálogo muito forte no plano fechado dentro do Google com a academia, com outras empresas e grupos focais. E nas revisões de produto, que parece um trabalho interno é o que acho que é interessante apontar aqui, eu listei que a gente tem esses grupos de trabalho, faz a revisão para cada mudança minimamente capaz potencialmente de afetar a proteção de dados pessoais ou a segurança, mas o que é interessante aqui é que os diálogos que são de revisão de produto, eles necessariamente tocam e atravessam as fronteiras da porta da empresa para universidades, para outras empresas parceiras, para associações da indústria, para reguladores, para políticos. então não dá para fazer esse trabalho em isolamento, ninguém tem uma solução mágica, ninguém tem uma bala de prata e é impossível ter, porque cada empresa tem os seus produtos e serviços e trata os dados pessoais da sua própria maneira e as empresas bem intencionadas e que colocam munição e que alocam recursos seriamente para cuidar desses temas, elas ainda assim vão encontrar soluções muito diversas e vão inovar, espera-se, muito fazendo isso. a gente tem contato próximo com várias startups que estão fazendo coisas fenomenais, inclusive de evitar de partir da coleta de dados pessoais. Então imaginem que alguns de vocês por acaso querem para ficar de novo no carro aqui, depois eu paro de falar no carro, eu não tenho carro e não sou muito fã de carro, mas acho que é um exemplo claro. Se alguém vai alugar um carro em uma viagem e chega em uma localiza da vida e pedem RG, CPF, endereço, cópia dos documentos, CNH, se tem uma empresa que consegue resolver esse problema de entrada e que você controle totalmente os seus dados e a localiza não precisa ter esses dados, basta ela ter a clareza de que eles foram confirmados e que está tudo certo com a sua documentação, para a localiza é fantástico, ela tem uma dor de cabeça regulatória a menos e as startups que estão investindo nisso conseguem aí um mercado imenso e crescente de sign-up, de inscrição e isso está acontecendo felizmente no Brasil. como eu coloquei, que os desafios são particulares de cada empresa. No Google, o que a gente faz, não dá para me ver direito, mas eu estou no meio da fotinho ali, é criar a conta, a Vivi colocou a centralização das informações na conta, atende ao interesse da empresa de simplificar as coisas para os usuários e felizmente tem sido bem recebida pelos reguladores. Então o fato de ter tudo num lugar único em que a pessoa sabe que chegando ali ela consegue ter o controle total sobre os seus dados pessoais e sobre a sua segurança é um ponto que a gente apostou e que vem servindo para colher bons resultados. A partir da conta, a empresa consegue propor um check-up de privacidade, então o Marcel está em dúvida se está tudo certo, ele vai lá e consegue rodar um programinha, um wizard, um termo de programação, que vai guiando com perguntas simples como ele pode configurar a conta dele e a verificação de segurança. A Natália tinha um celular há três anos e um laptop há quatro que ainda estão vinculados à conta dela e que conseguem acessar com a memória no cache das contas salvas uma série de informações dela, ela pode, já que ela não tem mais esses dispositivos, desvincular eles da conta. No meu caso aqui está verdinho porque eu segui as instruções que o próprio Google me deu para deixar tudo verde. Tinha alguns problemas que foram corrigidos e é esse tipo de ajuda de impulso para o usuário fazer para a usuária, para as pessoas fazerem a coisa certa que as empresas precisam cada vez mais se sentir responsáveis por oferecer. A gente também usa a vitrine principal do Google da ferramenta de busca para a promoção da privacidade de formas gentis e tranquilas. Esse é o dia da privacidade, se eu não me engano é 31 de março. Mas agora é de 28 de janeiro. 28 de janeiro. Tem dois, Marcel. O da Austrália com certeza é em março. Bom, isso serve como lembrete para que as pessoas façam o check-up de privacidade ou tenham a noção de que elas podem acessar não só a política de privacidade mas a sua conta. E aí, lá em cima dá para ver como a pessoa logada, a pessoa que já fez a login e senha consegue, vai receber lembretes de passar por esse processo, de novo, tanto pela questão de privacidade quanto pela de segurança. E aí, a centralização que eu tinha mencionado da conta, ela ajuda muito a empresa a conseguir dar mais transparência. Transparência no sentido de informações claras, mas principalmente de, ao ter num lugar só todas as informações, as pessoas não se perderem. Então, é impossível não se perder numa floresta de texto. É fundamental que a sinalização aconteça por outras mídias. E aí, eu não pus aqui o vídeo, mas se vocês entrarem numa conta Google ou numa conta da Microsoft, faz esse trabalho muito bem, a Amazon também, vocês conseguem ver como empresas que oferecem uma gama ampla de produtos e serviços têm que guiar os usuários, as usuárias para enxergar por meio de vídeos, de figuras, de botões claros para a configuração da sua privacidade, quais são as decisões que elas já tomaram, o que foi por design definido e como elas podem mudar isso se elas quiserem ter uma experiência diferente, expor mais ou menos os seus dados pessoais, lidar com os produtos com a revelação maior ou menor de informações. Um ponto para quem tiver curiosidade também e que está muito vinculado à competição é que a portabilidade dos dados é uma coisa na qual o Google vem trabalhando já há sete anos, ela passou a ser exigida por leis pela GDPR, pela lei europeia, que entrou em vigor ano passado, mas o Google já fazia, já tinha ferramentas para que as pessoas pudessem tirar todos os dados delas da empresa e alocassem ele em outros lugares e a gente entende que isso não é suficiente, então, para o bem ou para o mal, o que o Google vem fazendo com várias outras empresas é desenvolver ferramentas de software livre que permitam que ao extrair os dados você possa exportá-los facilmente para outros serviços e aí com dois, três cliques de uma maneira simples as pessoas podem migrar de uma empresa para outra punir as más empresas seja por desrespeito à sua segurança e à sua privacidade ou porque os produtos e serviços da outra empresa são melhores e aí o Google entende que fazer isso é dever nosso e felizmente esses laços com outros membros da indústria, com outros desenvolvedores de software, de aplicativos, eles têm gerado bons frutos e muita gente está entrando nessa coalizão e desenvolvendo software livre para facilitar essa portabilidade de dados. nos últimos anos como o Kiko colocou aqui além da lei europeia a gente vem trabalhando na lei brasileira a empresa incessantemente tem que melhorar os próprios processos e aí é de revisão de documentação não só porque algum regulador pode querer entender o que aconteceu ou o que pode acontecer ou como é feito o uso de dados pessoais mas principalmente porque os nossos usuários merecem a maior a maior presença possível nossa e consciência possível na definição disso tudo e sem atenção para a melhoria dos processos e sem uma documentação plena é impossível fazer isso. E o Google propôs para quem tiver interesse no campo de políticas públicas uma sugestão geral são orientações para reguladores de como pode ser uma boa regulação de dados pessoais. E aí tinha uma pergunta para a plateia antes de vocês fazerem perguntas para mim. Quais empresas vocês acham que tem que se preocupar com dados pessoais? Eu resumi aqui as que tem trabalhadores, clientes, usuários ou parceiros espero não ter esquecido nenhuma. Esse dado privacyrights.org mantém uma base de vazamentos de dados que foram reportados então evidentemente tem uma cifra oculta aqui que não aparece mas pelo menos as empresas sérias que reportaram os dados ou as não sérias que foram pegas no contrapé e tiveram a exposição da sua fragilidade vulnerabilidade de segurança pela imprensa estão listadas. Eles colocam desde 2005 a última atualização que eu peguei é de janeiro até o final do mês. 9 mil e algumas vazamentos de dados afetando 11 um pouco mais de 11 bilhões de documentos e aqui no meio tem RG, CPF número de seguridade social CNH e por aí vai. E aí para fechar eu comentei que algumas startups vêm trabalhando para resolver as questões de segurança e privacidade muitas delas não são tecnológicas é fundamental a gente ter isso em mente quem estuda segurança de dados sabe que engenharia social ou seja manipular os seres humanos que são guardiões de dados ou de senhas ou de níveis de acesso é uma porta de entrada para se aproveitar de uma fragilidade de segurança de alguém mas também é fundamental a gente lembrar dos pontos que eu coloquei antes de educação e cultura se nós nessa sala e principalmente em contato com outras pessoas fora daqui não colocarmos a importância desses temas e não nos dispusermos a investir e trabalhar duro neles não tem solução possível não tem nenhuma de novo bala de prata não tem nenhuma startup ainda espero que tenha alguma que vai ter uma solução fantástica que resolve todos os nossos problemas em proteção de dados pessoais privacidade e segurança e na verdade acho que é impossível porque cada pessoa tem a sua visão sobre quais são os dados pessoais que ela quer ou não compartilhar e quais tipos de serviços ela acha que poderiam ou deveriam usar os seus dados esse é um último ponto só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no mundo embora se fale muito aqui no Brasil sobre a lei europeia a GDPR e a lei brasileira recém aprovada ainda não em vigor os movimentos esse gráfico está desatualizado mas os movimentos internacionais estão sendo muito intensos nos últimos tempos Japão está lá achei que não estava mas em praticamente todas as regiões do globo a desatualização é justamente na África tem algumas leis recentes sobre proteção de dados fora atividade legislativa no sentido estrito que esse gráfico não captura então tem projetos de lei em vários níveis federativos no Brasil e fora daqui em quase todos os países para lidar com dados pessoais inclusive em países que historicamente nunca tiveram uma lei geral como os Estados Unidos e agora estão numa discussão candente sobre esse tema mas é isso como abertura e provocação e eu queria muito ouvir as perguntas de vocês obrigado aplausos oi meu nome é José Geraldo sou especialista em segurança uma pergunta que eu não vejo nas discussões são os bancos por que os bancos não participam dessa discussão José Geraldo pela minha experiência os bancos participam muito desses debates tanto em momentos de formar autorregulação em padrões como o PCI que você certamente conhece bem quanto em discussões sobre a extensão do Maíso 27.000 se a gente não está cansado de uma norma considerada por muitas pessoas como obsoleta e no plano regulatório no caso na minha experiência no Google a gente tem visto os bancos participarem muito ativamente de conversas com o Banco Central por exemplo para a regulamentação de serviços oferecidos pela nuvem para instituições financeiras nos debates públicos tem tem questões aí diversas de como as empresas querem se apresentar e aí acho que são bancos com perfis diversos que eu ia propor para a Rafa e para o Marcel o Marcel está organizando alguns eventos desse estilo é que talvez valha a pena ter específicos sobre a indústria bancária e aí as pessoas talvez se sintam mais confortáveis mas de novo pela minha experiência os bancos não todos não quero generalizar mas os bancos com os quais eu tive contato nos últimos tempos tem se mostrado bastante abertos para discussão inclusive assumindo erros históricos por exemplo não usar a autenticação de múltiplos fatores para aplicativos que permitem acesso total à conta então não sei se foi uma boa resposta não estou aqui para defender os bancos eles não estão aqui hoje porque a Rafa convidou startups e eu entrei por acaso aqui na conta mas de novo não é para ficar na defensiva eu acho que se eles forem convidados em alguns contextos em que eles se sintam mais confortáveis eles talvez tenham uma postura hoje de participar mais dos debates espera o convite deles para a gente ouvir Oi vamos lá só quero complementar eu trabalhei o ano inteiro passado era o gestor de segunda transformação da CIP Câmara Interbancária de Pagamentos na área do SOC Security Open Center existe sim o movimento da Febra Banco Cisbacen ao qual convida todos os bancos aí se você não não conhece pode conversar comigo que eu ajudo você a fazer esse link junto a Febra Banco na Faria Lima para que você possa resolver esses seus problemas essa sua dor aí ok? só isso Oi bom dia meu nome é Guilherme hoje eu trabalho numa startup eu sou programador analista de sistemas até ano passado eu também trabalhava em banco chegou até a ter lá tem algumas palestras das áreas para outras áreas e quando teve a de segurança lá foi uma aula porque assim era um banco grande conseguiu suportar muito bem até ataques que teve durante a época de de Olimpíadas por exemplo depois teve a Copa do Mundo essas coisas e assim pelo uso de aplicativo que a gente tem deles você percebe que tem muitas coisas de segurança lá embutidas e hoje eu estou tentando fazer coisas parecidas para startup no que a gente pode pelo porte da empresa e aí agora na verdade entrando na minha pergunta que eu percebi que tem tanto a questão de proteção de dados que nós precisamos ter com informações e dados do cliente como outras coisas que a gente precisa ficar na verdade registrando como por exemplo o log de sessão não sei se algumas interações entre usuários a gente precisa ter registrado e esse tipo de diretrizes como que a gente consegue saber tudo o que precisa e o que pode e o que não pode para startups para quem está entrando agora nesse mundo de complexidade legal e jurídica acho que é uma pergunta para os advogados que não eu mas assim para tentar te responder tem tem empresas bem intencionadas e eu acredito sinceramente nisso no caso do exemplo que eu vou dar do Google que imaginam que a coleta de dados ampla como a gente já fez no passado se justifica porque você pode usar no futuro dados para melhorar os produtos ou para criar coisas novas então o Google errou em alguns momentos históricos por exemplo na coleta de informações de Wi-Fi quando os carros que te viu passavam isso foi objeto de cobertura da imprensa em vários países do mundo ao fazer uma coleta que não tinha um propósito imediatamente claro nem tinha sido comunicado com transparência para as pessoas cujos dados poderiam ser colhidos e aí o que eu diria que esses princípios de a coleta ser minimizada de você só utilizar com finalidade específica de você ser transparente ao declarar a finalidade não só da coleta mas também do tratamento dos dados pessoais eles não estão aí por acaso as pessoas não querem ser pegas de surpresa ainda que haja boas intenções do outro lado então o que eu diria para vocês fazer um exercício muito claro do que a startup quer construir de como ela vai construir isso se os dados pessoais são necessários ou não e no momento em que for ocorrer o tratamento mais propriamente se vocês não tiverem certeza do que vocês estão fazendo vocês precisam consultar as pessoas que vão dar essa segurança de que a empresa não está cometendo nenhum deslize e principalmente o teste da transparência em vários casos ele é um teste de senso comum então saber se você está comunicando com clareza exige pegar uma pessoa leiga que não conhece essa tecnologia que não precisa entender de tecnologia e ver se na política de privacidade ou na comunicação que vocês fizeram por e-mail num iframe num pop-up qualquer forma que tome essa comunicação se a pessoa está sendo bem informada se ela ao ler está tendo clareza de que ok eu entendi eu concordo com isso mas não tem de novo uma regra de ouro que além de você tentar minimizar o tratamento de dados para os objetivos necessários declarados e comunicados transparentemente para os usuários ou para os consumidores para quem quer que sejam seus parceiros comerciais podem ser pessoas naturais os empregados da startup são pessoas naturais em geral alguns robôs e aí os robôs a gente não precisa se importar muito eles não têm dados pessoais mas as pessoas têm e aí a folha de pagamentos por exemplo você só vai poder usar os dados porque está no contrato de trabalho se quiser rodar um experimento que não seja puramente para pesquisa com a folha de pagamento você precisa do consentimento dos seus empregados acho que é isso é só uma última observação que também para a gente formular os nossos termos de uso e a política de privacidade a gente realmente pegou o do Google entrou lá copiou e alterou as coisas para a nossa empresa assim tudo bem? não, não não, mas não está nada a gente está fazendo isso vou pedir para a próxima pessoa perguntar meu nome é András eu sou da Net Externo na verdade eu não sei se acho que nós somos startup há 20 anos o que me preocupa em questão de segurança de dados e tudo mais é hoje o Brasil ele não tem realmente um local onde você por exemplo informa ocorrências de vazamento de dados ou qualquer situação nós tivemos uma situação por exemplo de um caso onde a empresa o alto executivo da empresa foi roubado no aeroporto de Congonhas e aí ficou aquela situação de reporta ou não reporta o roubo do computador se há um vazamento de dados ou não e ficamos esperando o computador ser comercializado no mercado livre para comprar e recuperar os dados a maior preocupação da empresa era exatamente onde reportar não encontramos em lugar nenhum para quem que há enviado esse reporte para onde qual a instituição qual o órgão governamental para enviar isso teve um caso também que não sei se o pessoal soube a Fiesp ela foi dados da Fiesp foram abertos e não se sabia dentro da Fiesp para quem avisar que olha seus dados foram abertos nós estamos trabalhando muito certo muito forte com clientes em questão de política de privacidade de dados treinamento dentro das empresas e tudo mais e aí fica aquela pergunta para vocês principalmente para os advogados aqui aonde aonde se reporta isso aonde busca essa informação porque de uma hora para outra todo mundo fica órfão quer dizer não se tem não tem um diretório por exemplo de TIs no Brasil é ótimo eu fiquei sabendo que o Google foi teve dado liberado do Google para quem que eu informo na Google que eu já descobri isso onde a gente poderia ter um diretório de repente de endereços é a boa notícia que a lei geral de proteção de dados ela criou uma autoridade nacional na verdade a criação foi por medida provisória dia 28 de dezembro que é um dos pontos que não está atualizado naquele gráfico que eu mostrei do mundo e aí agora tem autoridade nacional para quem você reportaria notificaria um incidente de violação ou de segurança de proteção de dados pessoais hoje em dia de fato não tem essa previsão legal então ao reportar fazendo um BO na polícia o furto do computador em tese se desincumbiu das suas obrigações regulatórias o que eu diria que dependendo do que a empresa faz e de quem é afetado talvez ela tenha uma obrigação de confiança dos usuários ou dos consumidores para além de simplesmente fazer um BO e fazer uma comunicação pública mas essa é uma estratégia que varia conforme a empresa e conforme o incidente hoje e quando a autoridade estiver em funcionamento ela já pela medida provisória já pode ser criada e começar a atuar o que eu diria é que mesmo antes da lei entrar em vigor e portanto haver a obrigação de informar à autoridade talvez a autoridade sirva como esse ponto focal cuja carência se mencionou como um problema que eu concordo e acho que o fato de ter uma autoridade única também é muito positiva para o país para não ter a fragmentação de fazer cumprir a lei que pode gerar um mar de incertezas com relação a quais são os critérios de cumprimento da lei mas também porque essa autoridade espera se vá ter a expertise o conhecimento e os recursos necessários para analisar os casos mais sofisticados mais complexos para entender se a empresa tomou as medidas corretas de proteção e principalmente depois de acontecido algum problema todas as empresas estão sujeitas a ter uma falha de segurança ou até alguma pessoa dentro da empresa que comete um erro ali às vezes alguma coisa mal intencionada ninguém é imune a esses problemas então as notícias ruins sobre proteção de dados e segurança elas vão continuar acontecendo quase como crime mas tem países que podem cuidar bem das suas atividades de evitar os crimes e de eventualmente coibir e perseguir fazer a persecução criminal e outros que vão fazer um trabalho pior nesse ponto espero que o Brasil caminhe no sentido de garantir que a gente evite o máximo desses incidentes mas quando eles acontecerem também induzir as empresas e auxiliar as empresas a tratar bem do que ia acontecer de ruim os incidentes vão continuar acontecendo o que eu diria hoje é a autoridade ainda não foi constituída não foram nomeados os conselheiros se você tiver uma falha de segurança nos próximos meses até a medida provisória estar plenamente aprovada e o governo indicar os conselheiros acho que é uma discussão interna importante sobre como se e em que fóruns você deveria ou poderia fazer essa comunicação não tem como te responder essa pergunta sem o caso concreto se você puder desculpa só depois da sua pergunta passar para ela porque daí eu vou fazer uma última resposta das duas e a gente encerra para não atrasar o dia bom dia meu nome é Cristiane sou também da área de segurança e defamação eu só queria complementar que eu não vejo muito falando sobre a ISO 29100 que é sobre privacidade de dados também falando da 27001 eu não sei eu vejo muitas pessoas falando de lei de proteção esquecem de citar essa ISO que ela já existe há oito anos não sei se vocês vão divulgar mais uma coisa sobre essas ISO olá bom dia a todos meu nome é Tatiana sou advogada no escritório de CACS Barbosa eu só tenho uma uma pergunta por curiosidade mesmo no sistema de vocês tem como usuário fazer o download de todas as informações vocês implementaram isso desde quando essa possibilidade de baixar Obrigado Cristiane além da ISO 29000 você mencionou tem várias outras normas que não são leis no sentido pleno da espécie legislativa que eu não mencionei que são super importantes então eu falei na resposta para o Zé Geraldo por exemplo sobre a PCI sobre uma autoregulação do setor financeiro a 27000 que eu mencionei até tem a ver com a minha prática de advogado há 12 anos atrás eu trabalhava muito em implementar a ISO 27000 a família inteira não só a 27001 nas empresas e eu mencionei muito mais porque ela está obsoleta da 29000 tem várias empresas que seguem e vão muito além dela mesmo a GDPR tem requisitos que vão muito além do que a ISO colocou lá como norma padrão então talvez a minha esposa seja ela não é mencionada porque tem outras coisas que vieram depois e que são mais completas mas as certificações que as empresas vão buscar para confirmar e ter os processos internos revisados para atendimento de padrões altos de proteção de dados pessoais e segurança elas sem dúvida tocam em normas padrão da ISO e acho que você deu um exemplo importante Tatiana se eu não me engano a discussão original sobre portabilidade de dados e teve uma manifestação pública na época tinha até uma brincadeirinha com os grupos alguns grupos extremistas eles chamavam de Data Liberation Front salvo engano começaram em 2011 então há sete anos e a primeira versão de portabilidade da empresa é de 2015 você consegue mais informações sobre isso online mas se não me escreve que eu te dou os dados precisos o que o Google tem hoje já está adequado ao padrão que eu te comentei que é software livre que é transversal em várias indústrias e tem participantes que desenvolvem desde aplicativos de mobilidade urbana até empresas que fazem CRM ERP então esse é bem mais recente o anúncio também salvo engano posso estar enganado mas foi no final de 2017 muito obrigado bom evento para todos obrigada Dani eu estou vendo algumas pessoas que estão sentadas nas escadas e eu estou vendo vários lugares vazios acho que se vocês quiserem ir para cá para ficar mais confortável fica melhor então agora a gente vai para o nosso primeiro painel que o título é Por que a sua startup deve se preocupar com segurança e privacidade de dados um papo com especialistas para você entender melhor esse cenário eu vou chamar então para moderar o painel a Diana Senato que é jornalista do Ada.vc pode vir para cá a Diana aquela cadeirinha ali pode trazer para cá a Cristine Hoppers que é gerente geral do CERT.br Lucas Queiroz que é Chief Security Officer e cofundador da Inloco está por aqui ele está ali fora vê ele chegando já então daqui a pouco ele se junta a nós Marcel Leonardo que até pouco trabalhava lá com a gente não tinha um de políticas públicas mas agora é consultor do Pinheiro Neto e a Marília Monteiro que é Relações Institucionais do Nubank então falando que eu não convidei banco mas tem a Marília que pode nos ajudar com as perguntas Olá bom dia acho que vários assuntos que a gente vai abordar aqui já foram um pouco falados nessa palestra anterior eu estou aqui um pouco como papel de jornalista tentando fazer perguntas difíceis mas eu acho que é legal a gente abrir para todo mundo que quiser perguntar no meio do caminho acho que é um painel com muitas vozes diferentes vou começar me apresentando depois queria que cada um de vocês se apresentasse um pouquinho meu nome é Diana Senato eu sou jornalista eu tenho um veículo chamado ADA que fala de tecnologia internet e cultura digital para mulheres eu sou super nerd sempre gostei de tecnologia durante um tempo eu tive uma startup que era uma ferramenta de pagamento para o Instagram quando o Instagram ainda nem pensava em fazer isso e nessa época de startup que a gente literalmente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo a gente se deparou com um momento de falar para os nossos usuários como é que as coisas deveriam funcionar quais eram nossos termos e condições política de privacidade e eu entendi que é um mundo muito obscuro então eu estou muito curioso eu quero tirar muitas dúvidas com vocês hoje mas é isso vocês querem começar? Bom dia a todos meu nome é Lucas Queiroz eu sou um dos fundadores da Inloco certa empresa que trabalha com localização tem sua tecnologia própria de localização e coleta dados dos usuários de forma anônima e foi fundado em 2011 na Universidade Federal do Pernambuco e desde lá a gente já se preocupa bastante com privacidade porque a gente sempre coletou dados que são de alguma forma sensível que é a localização e essa preocupação vem desde cedo e a gente vem tratando esse dado de forma anônima já muito antes de TGDPR e LGPD agora também e privacidade sempre foi uma grande preocupação para a gente certo? eu trabalhei tanto na parte tecnologia da empresa o desenvolvimento da tecnologia de localização em si depois fui para a área financeira trabalhei com o jurídico e agora estou na área de privacidade e segurança certo? que a gente tem um time dedicado a isso que foca em técnicas de anonimização desse dado e como a gente pode processar todos esses dados de forma anônima já que a gente coleta muitos dados são peras e teras por dia de dados de localização Olá, bom dia a todos meu nome é Cristine eu sou a gerente do CERT-BR que é o centro de estudos de resposta e tratamento de incidentes no Brasil e para explicar um pouco quer dizer o que eu faço eu estou no CERT há 20 anos já faz um um bom tempo aí e a gente tem acompanhado essa diferença essa evolução de preocupação com segurança e até explicando o que a gente faz meio que respondendo aquela última pergunta do que eu faço para quem eu reporto bom, você reporta para o CERT mais perto de você você procura o grupo de tratamento de incidentes para te ajudar com o incidente lembrar que nem todo problema de segurança ou todo problema que acontece é um crime e nem todo problema vai ser um vazamento de dados eu acho que a gente está num momento em que está todo mundo muito preocupado com essa questão porque vem a lei e a gente nota bem que a lei acabou vindo na Europa e ela vem de rodão porque as empresas não estavam agindo de forma responsável elas estavam coletando dados sem deixar claro para que que é elas estavam não investindo em segurança então eu acho que o primeiro ponto essencial vai ser o próximo painel que é Security and Privacy by Design é muito difícil consertar depois e quando acontecem os problemas vocês podem tentar entrar em contato com alguém que ajude então o papel do CERT o nosso papel lá é auxiliar organizações que estão com incidentes de segurança e nesse auxílio indicar para elas se elas precisam reportar para a polícia se elas deveriam fazer alguma outra coisa mas acima de tudo a gente também trabalha com prevenção quer dizer o melhor era que não aconteçam esses incidentes então é ficar ali e eu queria só fazer uma pergunta para a plateia de mãos ali antes ele perguntou quem era advogado mas eu queria saber quem é que realmente trabalha do ponto de vista técnico com TI tem menos do que advogado quem é programador tem alguns quem trabalha com segurança menos tá mas deu para ver que é mais pessoal jurídico eu sou da parte técnica então a parte jurídica eu já passo para o Marcel é ele que vai resolver ele e a Marília os advogados já ficaram mais para lá assim gente bom dia a todos prazer estar aqui no campus de volta agora fora da etiqueta Google sensação estranha mas enfim fiquei no Google sete anos e meio no time de políticas públicas trabalhei intensamente tanto no marco civil da internet quanto no projeto aí na época de lei de proteção de dados pessoais agora legislação e aí a ideia aqui da gente é dar um panorama também da parte jurídica porque tudo que eu ouvi até aqui a gente falou muito da parte de segurança da informação o enfoque costuma ser muito vazamento de dados mas como vai ficar bem claro existe toda uma série de exigências e requisitos que a legislação faz que até vem ao encontro do que o Kiko tinha falado das dificuldades que as startups podem enfrentar em termos de barreira regulatória que é justamente as permissões corretas para utilizar dados qual é a base legal que você tem para poder utilizar aquela informação se você não tem o consentimento você tem que demonstrar às vezes se você tem um interesse real, legítimo para poder usar aqueles dados e tudo isso vai ser analisado a gente vai explicar aí aos poucos agora me juntei ao Pinheiro Neto como consultor especificamente nessa prática de proteção de dados e tem sido interessante de ver depois de conhecer talvez o padrão de ouro aí da indústria do Google de outras empresas de tecnologia vê como outras empresas de outros setores lidam com proteção de dados e vamos dizer assim o cenário não é exatamente animador então obrigada Marcel bom dia meu nome é Marília eu trabalho no Nubank que é uma empresa de tecnologia que oferece serviços financeiros me juntei ao time do Nubank que tem sete meses trabalho no time de políticas públicas com foco específico em privacidade e proteção de dados pessoais venho aí de uma trabalho com políticas públicas de privacidade em outros lugares trabalhei no Ministério da Justiça com essa política pública também privacidade hoje ela é vista como um grande desafio mas no Nubank a gente encara como na verdade um grande potencial o Nubank como algumas outras startups aqui nasceu de uma ideia de desconforto de mudar um mercado de dar controle às pessoas sobre a vida financeira delas e privacidade é um elemento crucial desse desenvolvimento do mercado então privacidade como o Marcel muito bem disse não deve ser visto como uma barreira de mercado mas na verdade um diferencial em vários mercados para produtos e serviços que hoje trazem um certo incômodo para a gente e aí um potencial muito grande agora com alguma certeza regulatória do que pode ou não ser feito com os dados a privacidade para mim não é você deixar de fazer coisas com dados deixar de usar dados deixar de dar dados mas como fazer isso da melhor forma possível da forma mais inteligente e num setor regulado como o colega bem trouxe o desafio é ainda maior além de você ter uma preocupação com a privacidade você querer implementar questões inovadoras como minimização de dados e anonimização você tem obrigações regulatórias muito específicas que obrigam você muitas vezes a coletar e compartilhar dados que muitas vezes o seu design mais enxuto ou a sua preocupação com a privacidade na concepção ou do design ou da tecnologia não te permite fazer isso então a gente traz também o desafio regulatório de conciliar toda uma mentalidade de privacidade e de segurança com um emaranhado regulatório que nós temos em setores específicos legal eu nunca estive com tantos advogados que manjam tanto do assunto então eu vou fazer essa pergunta que eu estou querendo fazer há muito tempo e vocês já devem estar super acostumados a responder mas como é que a gente cria leis que não se tornem anacrônicas em tão pouco tempo porque a sensação que eu tenho é que a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo nesse sentido e ao mesmo tempo existe um descompasso do que o público final realmente entende sobre aquilo eu estou do outro lado eu estou explicando para mulheres por que é importante elas pensarem em privacidade de dados por que é importante elas pensarem em senhas eu vi o seu último tweet que era não use a mesma senha para todas as contas que é um conselho assim 0.0 de todos os conselhos sobre privacidade de dados então eu vejo isso por um lado a lei correndo atrás tentando acompanhar as mudanças e as mudanças são muitas são múltiplas são exponenciais e por outro lado um monte de usuários que não sabem não sabem realmente não domina a tecnologia que está utilizando então minha pergunta para os advogados é como criar leis que não fiquem velhas com o tempo de maneira tão rápida obrigada Marcel por esse privilégio acho que o Marcel passou para mim acho porque a gente trabalhou junto no Ministério da Justiça elaborando a lei de proteção de dados pessoais então é uma pergunta muito difícil de responder de fato tanto que essa lei ficou em discussão agora a lei ficou em discussão por 10 anos justamente por ser um desafio você regular um mercado um mercado não uma ideia completamente nova criar uma mentalidade completamente nova sobre um tema que é transversal a diversos setores então o desafio começa aí como criar uma lei que vai ser aplicada ao setor financeiro ao setor de saúde ao setor público a setores não regulados como tecnologia a coisas que ainda não surgiram como inteligência artificial quando essa lei começou a ser discutida em 2005 inteligência artificial não era nem uma era coisa de filme não era nem uma realidade automatizar processos que é algo um pouco mais primitivo até do que inteligência artificial em si não era uma realidade então o que se pensou no começo era criar conceitos muito amplos e trabalhar mais com a ideia de princípios por isso que a gente vê hoje a lei de proteção de dados pessoais como o Marcel muito bem falou embora tenha bases que legitimam o uso de dados pessoais hoje temos dez bases ela é uma lei muito focada nos princípios que foram criados então a ideia de trabalhar com princípios principalmente permite que nós tenhamos uma série de blocos fundamentais constitutivos que vão se adaptando não só a diferentes realidades mas também a futuros futuras aplicações é muito difícil fazer isso porque qualquer lei ela passa por um processo democrático muito específico então por mais que a gente tente criar princípios amplos conceitos amplos quando você fala de um tema que perpassa diversos setores você acaba tendo algumas demandas por mais certeza então como isso foi a primeira vez que foi pensado no Brasil é uma tentativa vamos fazer isso como vamos ter uma lei que se aplica a todos e vamos delegar algumas requisitos específicos a uma regulamentação posterior como é a lei atual várias questões na lei elas estão delegadas uma regulamentação posterior que pode vir dessa autoridade que foi criada mas pode vir também de um diálogo com o setor ou de questões mais técnicas que não há o interesse de ter escrito ali na lei muito porque há uma necessidade muito grande de dialogar com diferentes ciências que não só jurídica então é um desafio muito grande a gente apostou em uma lei específica sobre o tema e eu acho que a gente tem aí alguns anos para aprender com isso talvez os programadores e os engenheiros de software vão começar a entender melhor o mundo jurídico porque o raciocínio é interessante a gente sempre fala que passa a lei e eu tenho cunhados e vários parentes da área de engenharia de exatos que eles falam mas está escrito por que não é interpretado do jeito que está escrito então talvez com o desenvolvimento da inteligência artificial em que os sistemas começam a criar eles próprios as suas regras em vez de estar dito faça isso e o output é exatamente aquele a máquina realmente começa a pensar a gente tem um cenário parecido e como que você resolve esse desafio nesse mundo tentando criar princípios que quando forem interpretados possam ter um mínimo de segurança jurídica como a gente sempre fala então para voltar nesse assunto das bases legais hoje todo mundo se depara com aquele cenário de consentimento você precisa consentir para tudo se acessa um termo de uso se acessa um site se abre uma conta em algum lugar todo lugar que você vai você consente aparece aquela parede de texto que é pouco amigável o Arbix falou muito bem disso de como que as empresas têm se esforçado para encontrar interfaces que façam o usuário compreender tudo aquilo mas consentimento é uma das bases legais que autorizam pela legislação uma empresa a utilizar informações a base legal mais importante para as startups acaba sendo a figura do que está escrito na lei como interesse legítimo e o que é o interesse legítimo olha que conceito exato só que não interesse legítimo nada mais é do que quando você como empresa demonstra que tem uma real intenção você tem um objetivo claro um propósito específico para usar aquela informação de uma maneira legítima daí o nome interesse legítimo que não se sobreponha aos interesses e aos direitos fundamentais do titular desses dados é isso só implementar está facílimo e aí o que acontece é justamente isso quer dizer interpretações múltiplas do que um o que constitui o interesse legítimo é interesse legítimo querer usar os dados just in case alguns vão dizer que sim outros vão dizer que não a legislação fala que tem que ter um propósito específico que não pode coletar à toa dois o que que significa direitos e liberdades fundamentais desse titular quando que a privacidade dele está sendo invadida quem é que vai dar o norte para tudo isso a autoridade com as suas interpretações e quando a gente pensa em exemplos práticos é que torna mais difícil ver que às vezes não é tanto a elaboração da lei em si mas ter uma certa tranquilidade de quem vai interpretá-la apresente aí critérios vamos dizer assim razoavelmente balanceados por exemplo quase todo mundo hoje conhece ou usa aqueles wearables de saúde para medir atividade física etc hoje quando você usa isso para a finalidade determinada que é bom deixa eu ver como eu estou se eu estou bem se eu estou sedentário se eu estou fazendo exercício o aparelhinho lá me amola vai correr faz isso faz aquilo ótimo nada impede que as informações de saúde desse aparelho sejam compartilhadas com outras empresas e aí a gente tem que ver se a finalidade que justificou esse compartilhamento faz sentido ou não se é para você mesmo gerenciar suas atividades é uma coisa a hora que uma seguradora recebe os seus dados e vê que você é sedentário por conta disso nem te vende um seguro de vida ou aumenta o seu prêmio de tal maneira que você fica excluído do mercado por uma decisão que você nem tomou você nem teve opção de confrontar é que a legislação entra em campo e começa a ter tudo isso então eu sei que é muito self-serving falar olha consultem os advogados afinal agora indo para um escritório que atende justamente esse tipo de coisa mas a lei é principiológica é a única maneira de não evitar uma lista gigantesca de coisas mas ao mesmo tempo depende de interpretações razoáveis que vão ser construídas com os advogados com a autoridade e com os desenvolvedores processos internos de várias empresas são assim pergunta-se desde o início para o próprio pessoal que desenvolve esses temas mas qual que é o benefício aqui tem um benefício para a empresa tem um benefício para o usuário justamente para ajudar nessa documentação de defender o que seria esse interesse legítimo por exemplo falando um pouco mais do lado técnico da coisa acredito que eles falaram muito bem explicaram como seria feito isso mas do lado técnico essa parte de princípios ela é muito importante quando você define que o dado ele tem que ser guardado de forma segura e você não determina que forma é essa por mais que você você deixa amplo que é um de um modo é ruim mas é bom porque essa lei ela vai durar por muito mais tempo certo e a agência nacional ela pode definir regras para a época atual dizer que a criptografia de hoje o padrão de segurança é o AES por exemplo mas a partir do momento que a lei ela fala do princípio com isso ela já dura muito mais tempo e eu acho que a LGPD atualmente ela está assim então está bem interessante nesse aspecto e só complementando do lado técnico aqui também lembrar assim que por mais que você como eles falaram fale muito do princípio e é importante você tem que ter as equipes preparadas para implementar do modo correto eu acho assim a lei tem que ser de princípios se a primeira reunião de projeto de lei envolvendo TI que eu participei aquele projeto tivesse vingado a gente não ia conseguir ter banda larga hoje porque era um projeto que ia deixar petrificado na lei que para você acessar a internet de casa tinha que ser via uma linha telefônica que você tinha que ter um número de telefone que aquele número telefônico tinha que estar logado e aí 3G 4G então assim a lei não pode falar de tecnologia e quem mais reclama que quer tecnologia na lei é o pessoal de tecnologia não é o pessoal de lei então esse é um ponto que o pessoal de tecnologia tem que parar e pensar que é aquela frase velha do tome muito cuidado com o que você deseja porque aquilo pode virar verdade então assim o pessoal de tecnologia que fica querendo porque na lei tem que estar escrito tal coisa eu falei você tem certeza? e eu acho que esse é o ponto principal só que o diabo mora no detalhe então o detalhe é as universidades não estão ensinando os programadores e desenvolvedores a fazer sistemas seguros as universidades não estão reforçando boas práticas de programação então você vai ter vulnerabilidades nos sistemas mas e aí você está preparado para lidar com o ciclo de vida desse teu software? ou você vai largar aquele app lá e só vai pensar em feature? então eu acho que a lei ela está ali para dar uma baliza mas você precisa estar preparado para conseguir implementar da maneira certa ah, eu tenho que se eu tiver um problema um comprometimento no meu site um problema de segurança no meu app eu tenho log para saber o que aconteceu? a maioria dos programadores vai te perguntar de olhar para você log? não, não precisa ter log então assim tem muito mais do que ter a lei e eu acho que a lei ela tem o princípio mas o pessoal técnico tem que pensar como eu implemento da melhor maneira possível de acordo com os melhores padrões possíveis e aí você pode ir atrás do MAISO pode ir atrás do PCI DSS pode ir atrás dos padrões ETF não esqueça que o ETF tem muitos padrões tem padrões para tratamento de incidentes padrões para preservação de evidência tem padrões inclusive para contato de segurança tem um vocês forem procurar tem um draft hoje que se chama o draft do Security TXT que todo site vai ter lá um Security TXT onde você diz para quem eu reporto bugs de segurança eu tenho um bug bound program eu tenho quem eu contato se eu ver um problema então corram atrás dos padrões das organizações porque tem gente pensando nisso mais do que lei eu acho que a lei é importante mas a gente tem que fazer o negócio acontecer seguir uma norma isso importante é mas ela não garante a segurança ela talvez garanta que você não vai ser processado porque você teve algum furo porque você seguia aquilo então acho que é muito mais sutil do que só até a lei com certeza acho que está cheio de sutilezas esse processo eu queria só que vocês me falassem um pouquinho mais sobre a agência nacional o que a gente pode esperar dela e exatamente quem são as pessoas que estão lá dentro dizendo para onde a gente tem que olhar porque eu entendo quando vocês dizem talvez os programadores tenham que olhar mais e conversar mais com os advogados para entender o nosso jeito de pensar mas e o contrário essas pessoas que estão desenvolvendo esses softwares e padrões que a gente ainda não quer dizer padrões que não são padrões coisas que ainda não existem que estão acontecendo em todos os lugares o tempo todo essas pessoas estão dentro dessa agência para mostrar a gente a gente está falando de uma coisa mas na verdade a gente já está em outro lugar bom essa é a primeira pergunta bom vamos começar que não há pessoas na autoridade ainda quer dizer a autoridade foi criada agora pela medida provisória a medida provisória tem esse prazo de tramitação o congresso o governo novo vai olhar para tudo isso e aí teoricamente se for mantida a estrutura vão ser indicados cinco pessoas para dirigir para fazer parte decidir a respeito desses temas e o papel da autoridade ele costuma ser tríplice é de fiscalizar a aplicação da lei é de de fato receber queixas coisas desse tipo sancionar no sentido de colocar multas penalidades mas o papel de longe mais importante é de educar o mercado e aí que entra e encaixa perfeitamente a sua pergunta como é que a autoridade educa o mercado educa todo mundo que precisa saber bom o que eu faço se a gente for seguir os modelos europeus que serviram de base para a criação da autoridade brasileira emitindo opiniões diretrizes guias sugestões a exemplo do que o próprio comitê gestor da internet faz que tem várias cartilhas vários exemplos etc etc com a diferença que aí a autoridade naturalmente que ela solta ela decidir a respeito daquele tema serve aí em alguns cenários mais vinculativos outros meramente orientativos etc etc então esse é o primeiro caminho e aí é muito uma discussão que você já tocou exatamente no ponto central em que medida em que essas pessoas a Marília eu sei que vai falar isso que ela já falou isso em outros lugares não pode ser cinco advogados não pode ser só gente que vai olhar para a lei sendo aplicada como ela seria se a lei diz a interpretação e a jurisprudência não sei de onde b nisso alguém vai bater na porta e falar escuta a autoridade como você acabou de colocar e essa disposição aqui que falava que você tinha que soltar os padrões de segurança então veja bem não faço ideia do que se trata não dá para acontecer isso exatamente Marcel já me conhece o suficiente para saber até o que eu vou responder mas exatamente isso são cinco diretores e o desejável pelo menos é que esses cinco diretores tenham capacidades e especialidades muito distintas e que complementares justamente por isso como os colegas da segurança trouxeram quando a lei traz princípios e termos muito amplos como por exemplo risco em incidentes de segurança ou como a Cristine muito bem falou nem todo nem todo incidente de segurança vai ser um vazamento de dados risco para um advogado ou proporcionalidade necessidade vai ser interpretado de um jeito mas o risco ou a necessidade ou o que era disponível à época como é um dos termos utilizados para falar sobre critérios de anonimização são coisas muito mais caras e distintas para um técnico em segurança ou para um programador na hora que ele está desenvolvendo o sistema dele então por isso que as competências desses cinco diretores que se a estrutura que foi proposta for mantida pelo congresso que vão ser indicados pelo presidente se manter teriam que ser complementares e ao mesmo tempo a estrutura também prevê um conselho consultivo com 23 membros da sociedade que trabalhariam de forma voluntária não seriam funcionários específicos dessa autoridade seriam 23 pessoas representando diferentes setores e diferentes interesses da sociedade que fariam sugestões de atuação para essa autoridade então ter esse braço consultivo da mesma mais uma vez trazemos o exemplo do CGI de novo que tem o comitê o CGI é o comitê gestor mas que tem o comitê gestor com diferentes representantes da sociedade indicando e sugerindo como políticas e diretrizes devem ser criadas é uma maneira da gente trazer também diferentes interpretações para essas políticas eu queria perguntar agora deixa eu pegar minha listinha para a Cristine eu acho esse termo muito interessante o que significa um incidente tipo o que que compreende porque eu que trabalho com tecnologia outro dia recebi um inbox de uma amiga dizendo ah eu fui ameaçada por um hacker aquele clássico que você já deve ter recebido meu vez ah eu vi o que você fez na sua câmera e tal e ela falou ah é verdade eu só fiz uma live com meu namorado e agora e eu tive uma super dificuldade de entender de interpretar aquele incidente dela então eu queria que você me explicasse um pouquinho o que que é o incidente e eu queria que você me dissesse o que que o CERT faz para explicar para os leigos para quem não é nem técnico nem jurista para quem não entende nada desse assunto no que que a gente deveria estar prestando atenção de verdade bom para começar assim o CERT não é uma equipe gigante nós somos dez pessoas então não tem um número infinito de pessoas não tem um número infinito de coisas que a gente possa fazer e a gente tenta fazer o melhor 80-20 o que que dá para a gente fazer com o que a gente tem de recurso e de pessoal e o que dá para fazer para o máximo possível então assim eu diria que para o usuário leigo em geral a gente tem investido em produzir material produzir material que todo mundo possa usar e a Miriam até que está sentada ali depois se ela quiser dar um tchau assim quem quiser saber de material de usuário final pode falar com a Miriam ela é a autora de todo mundo às vezes o pessoal pergunta mas a equipe de quantas pessoas escreve esse material eu falei é uma escrita de uns 80% de uma pessoa porque a Miriam ainda faz um monte de outra coisa no CERT então a gente tem 0,8% de uma pessoa fazendo material e é aí que a gente explica então a gente tem nesse material todo a gente fala o que são 100 o que são dicas de como ficar com a senha que você comentou o último tweet a gente tem lá a dica do dia que são essas dicas específicas mas as pessoas é aquela história assim elas tem que correr atrás ou a gente tenta ter material para que outros possam usar esse material para ensinar as pessoas e um incidente de segurança a primeira coisa que a gente dá treinamentos para quem está criando grupos de tratamento de incidentes então para quem aqui tem empresas agora fazendo um link com toda a questão da lei geral e com a questão da autoridade lembrar que na lei ela é bem específica que você precisa ter um plano de tratamento de incidentes de segurança está escrito lá todas as organizações já deveriam ter isso porque a ISO fala porque a PCI fala porque o outro fala mas você precisa ter um plano que é o que deu algo errado o que eu faço não dá para na hora tomar uma decisão assim do além e a primeira coisa que a gente fala quando a gente está ensinando alguém a criar um grupo de tratamento de incidentes é que você vai ter que definir o que é um incidente de segurança para você mas por que a gente não fala é uma invasão é um ataque não é um incidente de segurança você pode ter por exemplo durante os jogos olímpicos o maior pesadelo era se alguém conseguisse tirar do ar o sistema que está fazendo medição ou conseguisse tirar do ar a transmissão então nesse caso não ia ter invasão não vai ter vazamento de dados não vai ter nada você tem por isso que a gente fala nem todo incidente é vazamento de dados você pode ter um incidente que é uma tentativa eu te diria assim pessoal de infraestrutura crítica banco e tal eles tem pessoal atuando em cima até das tentativas de ataque então não precisa ter sido concretizado para ele ser um incidente por isso que ele é um termo acho que mais vago nessa área eu acho que a outra pergunta que você falou é o que a gente pode fazer não o que o cert para o usuário final é então assim o que a gente tem feito muito é usando uma palavra meio antiga tentar atingir multiplicadores a gente precisa ter professores que levem isso para as escolas porque as crianças são ótimos professores dos pais que daí também já vão levando isso para outras pessoas eu acho que você tem a gente não pode pensar que tudo vai ser a gente atingindo todo mundo então a gente tem tentado colocar nos materiais o que a gente está vendo de mais importante e é muita coisa então assim todo mundo fala ah mas você tem três dicas para a segurança eu falo assim não tem assim três dicas tudo depende do que e é por isso que a gente vai colocando nessas colocações mas se for pensar do ponto de vista do público aqui por exemplo se eu tenho uma empresa tenho uma startup eu sou responsável por segurança volte para a sua organização e olha tipo a gente tem aqui definido o que é um incidente de segurança quem que eu aciono se eu desconfiar que tem um problema no meu app ou no meu site está claro na minha empresa como notificar para ela porque às vezes não está claro então assim pensem na lição de casa ali a gente lá no CERT está disponível vocês podem mandar e-mail se vocês quiserem fazer pergunta para o Klaus ele vai estar no último painel ali também dando o Q&A mas assim a gente tenta fazer o máximo que a gente pode com o conhecimento que a gente tem ninguém é obrigado a reportar problemas para o CERT-BR mas muitas empresas reportam então a gente tem uma noção das tendências do que está acontecendo a gente tem projetos com sensores passivos vendo malware se propagando tendo noção de como que está a movimentação então a gente sabe que hoje o alvo maior e a fonte maior de problemas está sendo IoT mesmo então se você tem uma startup com IoT ligue uma antena de segurança veja que aquilo que você está comprando da China lá está vindo tudo furado tem problema de segurança a gente sabe que é bem assim você vai comprar um hardware que vem de lá e você vai mexer numa parte do firmware mas vai ter uma parte que vem imutável do seu fornecedor e que isso pode gerar problema e eu fico imaginando até que você como alguém que está em startup sabe que você não vai ter o hardware daqui não vai ter o negócio de lá mas você precisa estar ligado aí nas tendências por isso que eu acho que é correr atrás e estar tentando se atualizar e às vezes você não precisa ter uma equipe de 30 pessoas para fazer isso você precisaria dar tempo para uma pessoa que gosta disso correr atrás eu acho que isso é importante também só uma observação super rápida que não é só incidente de segurança lá Hollywood que é configurado como incidente na lei uma enfermeira que leva o prontuário do paciente errado para o lugar errado acabou de causar um vazamento de dados pessoais sensíveis daquele paciente quer dizer então a gente está diante de cenários às vezes que são até mais corriqueiros e que não quero que ninguém saia daqui com a impressão de dizer então se eu tenho lá o meu sistema razoavelmente seguro está tudo ok as minhas práticas internas podem continuar a bagunça que elas são porque não é assim e mais recentemente acho que todos devem ter visto não sei qual era o sistema era o Enem que a pessoa tentava se logar e estava se logando e aparecia o dado pessoal de outra pessoa ela se logava com o cadastro dela e aparecia outro não sei o que levou essa falha qual foi o bug mas outro exemplo clássico já o que representaria um incidente que às vezes é bem menos vamos dizer assim complexo do que as pessoas imaginam você quer saber um negócio que acontece direto o pessoal de desenvolvimento está lá aí para testar a empresa que quer economizar em tudo não não você que está lá no desenvolvimento não você não vai usar um certificado eu não vou pagar por um certificado EV tal para você desenvolver faz um autoassinado aí aí o cara vai lá faz um certificado autoassinado mas para funcionar na base de desenvolvimento ele tem que desabilitar a checagem de certificados digitais aí o negócio vai para a produção com a checagem de certificado digital desabilitado então a maioria dos apps que começa a figurar ali que está vazando dado que tem problema é todos esses chunchos desenvolvimento o cara que esqueceu que desligou tal coisa para testar o dono da empresa que não autoriza criar um domínio e nem emitir um certificado e aí o desenvolvedor fez do jeito que deu e na hora como tem que lançar amanhã porque a campanha está no ar daí o cara lança de qualquer jeito porque tem que estar no ar amanhã então assim esses são desafios e são descuidos então se você tiver um checklist que seja e é um post-it assim estou desenvolvendo o ARP desabilitei a parte estou checando o certificado tirei as gambiarras do teste fiz não sei o que então assim e aquilo está do lado do monitor mesmo nessas horas o post-it do monitor é ótimo porque fica um negócio ali atrapalhando na visão e tenta mudar de lugar porque senão ele vira a parte o teu olho já ignora aquele negócio também então você precisa ter cores diferentes vai mudando de lugar mas são esses descuidos eu acho que são os piores porque você sempre assume que os problemas vão vir de algo mirabolante gostei dessa história não é o incidente de Hollywood são as coisas mais óbvias são as problemáticas mesmo é, eu ia perguntar exatamente para você Lucas porque eu entendo tudo que a gente está dizendo aqui eu também entendo que dentro de uma startup é enfim tiro, porrada e bomba muita coisa acontecendo ao mesmo tempo cuidando de tudo então como é que é o que você enxerga dentro desse universo as startups estão realmente se preparando para as novas leis você acha que isso está realmente acontecendo qual o papel de vocês que já estão fazendo isso super bem em educar o resto dos colegas de vocês dos parceiros enfim a gente quer nesse aspecto dar o exemplo certo trabalhar muito com segurança trabalhar muito com privacidade e comunicar também muito bem isso fazendo eventos participando de eventos e mostrando como a gente faz para mostrar que dá para fazer mesmo sendo uma startup certo na parte de incidentes que ela citou aqui existem até coisas piores também o pessoal às vezes lança aplicações para desenvolvimento com dados e que estão abertas na internet certo mas por mais que uma startup tenha um ambiente muito dinâmico e que ela precise ter esse ambiente muito dinâmico para inovar para crescer rápido para ser ágil dá para aplicar técnicas e ferramentas que garantam a segurança mesmo nesse ambiente certo por exemplo você não precisa estar lançando suas aplicações na internet para fazer testes etc você pode lançar internamente você pode colocar VPNs para fazer esse tipo de teste na parte do certificado você pode existem certificados hoje que são assinados por entidades certificador e são de graça o Let's Encrypt é um caso desse você não precisaria pedir autorização para o financeiro para comprar um certificado você pode pegar um certificado lá ele tem uma validade um pouco mais curta mas você pode utilizar esse certificado certo e a empresa como um todo é interessante que ela tenha uma equipe que fique de olho nisso porque essa equipe pode prover ferramentas além de ensinar também os desenvolvedores o resto da empresa a desenvolver de forma segura tanto no caso de cloud você ensinar como você pode levantar um load balance que já tem credenciais porque é muito comum também que muitas aplicações open source algumas delas você pode pagar e ter uma funcionalidades extras como segurança certo e as pessoas usam a versão gratuita então muitas vezes a versão gratuita não tem a parte de credenciais então você precisa subir algo na frente que coloque credenciar nessa aplicação mas dá para fazer de forma simples entendeu hoje em dia com containers você liga um servidor HTTP na frente você bota um load balance na nuvem na frente também e garante que essa aplicação tenha credenciais na frente então assim dá para fazer acho que um dos pontos mais importantes importantes mesmo é ensinar é cultura é você fazer essa conscientização da empresa e das pessoas para que eles pensem em segurança se eles já pensarem em segurança eu acho que já muda bastante a forma que as coisas vão ser desenvolvidas ou como eles vão olhar até para um e-mail que chegou na caixa de entrada que pode ser um spam por exemplo legal gostei que você falou várias vezes dá para fazer dá para fazer bom a gente recebeu uma pergunta da live aqui vamos tentar responder quais são as normas mais atuais em proteção de dados já que a família 10 e o 7 mil não está sendo o guia mais atualizado quem pode responder isso para a gente chama-se lei geral de proteção de dados pessoais antes de antes de explicar isso diretamente só um comentário adicional que ele colocou o título do nosso painel é por que a sua startup deveria se preocupar com proteção de dados vamos abstrair aqui todo mundo que tem a sua startup trabalha em uma startup que quer tornar o mundo um lugar melhor quer melhorar a vida das pessoas etc etc mas vamos falar também daqueles que tem uma estratégia de saída e querem vender esse negócio e tentar alcançar a lucratividade máxima saibam que nas auditorias que são feitas para as aquisições de empresas os famosos do Diligence de M&A já se leva em consideração como um dos elementos essa análise de como que as empresas cuidam ou deixam de cuidar de todo esse arcabouço de proteção de dados pessoais e isso impacta um o valor final que a empresa tem porque obviamente o investidor quem está comprando vai pagar menos por uma empresa que ele tenha que sanear que vai dar dor de cabeça dois às vezes impacta o tempo do negócio isso é o corriqueiro tem casos grandes em que isso aconteceu que o negócio ia ser fechado demorou meses para fechar ano até e três que é o cenário mais drástico e tenho seis meses de escritório já vi vários casos em que isso aconteceu simplesmente o negócio não vai para frente porque se entendeu que aquela startup não tinha condições de ser resolvida que não houve nenhuma das preocupações que foram comentadas aqui ao longo do tempo e eu sei que é difícil você fala poxa vai me atrasar usar o certificado comprar não sei o que vai gerar mais custo meu competidor não está fazendo nada disso ele está ganhando espaço uma hora essa conta chega e aí a coisa fica ruim sobre as normas mais atuais eu a gente sabe que tem aí as regras específicas por exemplo já foi mencionado o PCI outros critérios como por exemplo no setor financeiro o Bacen baixou ali tanto a 3909 quanto a 4658 em relação ao uso de nuvem etc etc mas a lei moderna claro a norma que todo mundo tem que seguir é a lei geral de proteção de dados e o que ela impacta assim sinteticamente em 30 segundos é isso ela define que dado pessoal é qualquer informação que possa identificar alguém não só aquela que claramente identifica então a gente não está mais falando só de RG CPF endereço a gente está falando de todo um conjunto de dados que eventualmente podem ser considerados pessoais ela define que tratamento é todo tipo de atividade que você pode fazer com dados pessoais da coleta ou descarte o mero armazenamento quanto mais análise repasse venda compartilhamento etc etc e o que realmente chacoalha todo o setor privado brasileiro é o fato de que ela exige que requisitos específicos sejam observados para que esses dados possam ser tratados possam ser utilizados como a gente falou aqui 10 bases legais no geral que é consentimento execução de contrato com bem de obrigação legal regulatória interesse legítimo saúde integridade física etc etc e tudo isso não existia a lógica de mercado hoje sempre foi bom eu vou coletando as informações faço o que eu quero e vejo depois o que acontece tinha claro regulação setorial aqui com a defesa do consumidor algumas principiologias em alguns lugares mas na essência é por isso que a lei muda é por isso que tanta gente fala disso tanto tempo então assim não é só uma questão de saber qual é a norma mais atualizada mas entender que a maneira de você estruturar um negócio precisa levar em consideração mas não deve ser visto como o terrorismo e sim como oportunidade como foi falado aqui pelo Daniel pela Marília e por vários outros gente estamos com um tempo super curto estou vendo mãozinhas levantadas mas a gente não vai conseguir responder agora eu peço para vocês conversarem com eles no intervalo e eu queria agradecer e todas as dúvidas que eu tinha mais ou menos tirei mas a gente vai continuar conversando no intervalo também obrigada viu só para avisar então que a gente vai ter 15 minutinhos de intervalo 11h30 a gente volta com o segundo painel e para quem está em casa então a gente já volta com a transmissão obrigada obrigada Obrigado. 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 A gente pode ficar por aqui, tem umas cadeiras essas aqui, essa grande até que está vazia, se quiser deixar só no chão. Aí tem a Rafael, a senhora está mestre de cerimônios, então quando der o horário ela vai chamar todo mundo, se você quer que for perto, só vir para o palco, a gente te dá os microfones na hora. E é isso. Tá bom? Obrigada, Rafael. Prazer. Obrigado. 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 Para perguntar. Primeiro, acho que é legal você explicar. Vai porque você me conhece. Vou explicar um pouco sobre isso, e como tem aplicado o conceito de privacy and security by design. Pensei em falar se houve mudanças com a diária, com a legislação de atividade, se tiveram que adaptar alguma coisa. E por aí. Eu tenho que arrumar, né? É... Assim, de repente, dá para falar de alguns casos? Se... Já teve algum caso que é... Se teve de exemplo para outras empresas? Eu sei. É... 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 Obrigada. 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 Obrigado. 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 Alô, alô, está me ouvindo? Tem um macete aí Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, estão me escutando? Eu vou pedir então para vocês irem se acomodando Para a gente retornar com as atividades E conseguir cumprir com o horário Já que eu sei que todo mundo tem agenda super ocupada E o nosso compromisso é tentar acabar em torno da uma da tarde Então a gente vai agora para o segundo painel Que é Safety and Privacy by Design Estudos de caso e dicas para aplicar esses conceitos de desenvolvimento na sua startup Eu vou chamar então para moderar o panel a Paula Soprana Que é a repórter de tecnologia da Folha de São Paulo Eu chamo para compor também a nossa conversa O nosso debate a Camila Nagano Que é Data Privacy Specialist da iFood Eu chamo também a Fernanda Nones Que é Data Protection Analyst dos Resultados Digitais E também chamo para se juntar a gente o Rafael Melo Que é fundador da IDWall Bem-vindos Bom dia Obrigada pela presença de todos Então esse painel é sobre Safety and Privacy by Design Acho que a gente poderia começar com cada um de vocês explicando brevemente O que a startup ou a empresa de vocês faz E depois a gente pode falar sobre como elas adotaram esses conceitos na sua concepção Pode começar, Camila Oi pessoal, bom dia Eu sou a Camila Sou responsável pelo projeto de privacidade no iFood Todo mundo conhece o iFood aqui Então nós somos uma plataforma que conecta os restaurantes com os usuários E bom, estou super feliz de estar aqui Obrigada pelo convite Eu vou passar a apresentação e depois a gente continua Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Eu sou da área jurídica também Advogada não praticante Que caiu de paraquedas Em meio ao time de produto e engenharia das resultados digitais Logo quando eu comecei na vaga O Rafa, que está aqui comigo Gerente de produto da RD Falou assim Você entende de lei Eu entendo de zero e um A gente precisa se encontrar em algum lugar no meio do caminho E esse tem sido um dos maiores desafios Algo que a gente tem tentado levar para a RD bastante Sanar esses gaps justamente Para quem não conhece os resultados digitais É uma plataforma de gerenciamento e automação De estratégias de marketing digital E agora também vendas E a gente tem mais de 12 mil clientes Então a gente é só dado por todo lugar Está sendo um desafio bem interessante Rafael Rafael, é o fundador Ah, não está, não é? Oi? Beleza Rafael, é o fundador, CEO da IDWall A IDWall é novinha, tem três anos só É uma empresa que conecta pessoas e empresas Criando uma relação de confiança ali Então a gente começou muito fazendo background check Validação de documentos Face matching Para automatizar processos de cadastro e onboarding Hoje a gente está com uma outra solução Que entrega para a pessoa física O poder sobre os dados pessoais delas Então acho que vai ser bem legal aqui na discussão Que é o meu ID Então é uma ferramenta, um aplicativo Onde as empresas Para solicitar os dados para as pessoas Através do aplicativo Elas conseguem pedir o consentimento Informar quais são os dados que vão ser utilizados Por quanto tempo eles vão ser utilizados E assim estar em compliance De maneira mais simples Com as regulamentações Legal, obrigada E como as empresas que vocês representam Adotaram esses conceitos de segurança e privacidade Foi algo proativo ou reativo Algum evento Um vazamento Alguma violação Ou foi algo que nasceu já na empresa Quem quiser falar antes Posso começar Não foi desde o primeiro dia para a Edgewall A Edgewall nasceu como uma empresa B2B Então a gente falava muito em segurança E fala muito em segurança ainda Obviamente até hoje Mas não muito em privacidade do usuário Por não tratar diretamente dos dados do usuário A gente funcionava muito mais como um Google Cloud Que armazena os dados para as empresas Mas não lida diretamente com o usuário A gente começou a falar muito mais nisso Quando a gente viu que a relação de confiança Entre usuário e empresa Ela não é um caminho de mão única Onde a empresa tem que confiar no usuário dela Mas o usuário cada vez mais Tem que criar uma relação de confiança com a empresa Para que ele use o serviço Então, quando a gente viu que a nossa missão Dependia muito de a gente fornecer o poder Para o usuário final Aí a gente começou a falar muito mais De privacidade de dados, de usuário Colocar isso na nossa cultura Se posicionar também E se posicionar como referência no assunto Então, de maneira alguma foi desde o dia zero Inclusive, no dia zero Foi uma madrugada Onde a gente estava desenvolvendo apenas uma landing page Que não tinha nada E o link dos termos de uso era uma hashtag Era um link que não ia para lugar nenhum Então, a gente precisava entender Se o negócio ia funcionar E se tinha mercado e se tinha valor Então, a partir do momento que a gente viu Que para as empresas tinha valor E a gente teve o nosso primeiro cliente Aí a gente foi Bom, vamos criar um termo de uso aqui Que faça sentido Então, foi muito crescendo organicamente nesse sentido E agora o meu ID Ele já está nascendo com privacidade por design Já é uma preocupação logo de cara Porque é o core ali do produto Mas isso, para além do termo de uso Que outras práticas vocês adotaram E que você poderia recomendar para empresas que estão começando Claro A gente começou pensando desde a concepção do produto mesmo Então, para o meu ID A gente usou o privacy by design Bem no conceito dele mesmo Então, foi bem legal Coisas que a gente não se preocupou no primeiro dia Da fundação da IDWall A gente está se preocupando já no primeiro dia do meu ID Que aí vai desde o consentimento do usuário Respeitar o usuário E, enfim Falar para ele exatamente o que a gente vai fazer com a informação Até a maneira como a gente armazena essas informações do nosso lado Que agora a gente já tem uma plataforma muito mais robusta Então, a gente já consegue desde o dia zero Se preocupar com criptografia, anonimização E sempre deixando muito claro Que a gente não vai vender os dados do usuário para outras empresas Que é uma coisa que a gente já não faz hoje A gente não compartilha dados de uma empresa com outra empresa Então, para o usuário a gente tem que deixar isso muito claro Em todas as telas, em todo fluxo Ele tem que saber Toda vez que ele coloca uma informação Tem que ficar muito claro Seja através de uma interface intuitiva Ou mesmo de uma janelinha Que explica o que a gente vai fazer com aquela informação Tem que ficar claro Por que eu estou dando meu e-mail nesse momento Por que depois de um tempo Para acessar determinado serviço Eu preciso dar o meu telefone Então, funciona mais ou menos assim A empresa precisa Uma empresa de aluguel de veículos, por exemplo Eu vou lá, escaneio um código com o aplicativo E eu vou ver uma notificação Que a empresa está me solicitando a foto da minha CNH Então, o que ela está solicitando O que ela vai fazer com aquilo Ela vai fazer o processo de aluguel de veículo Quanto tempo ela vai ficar com aquela informação Não sei, um ano Então, a partir dessa informação Eu vou autorizar ou não Que a empresa tenha acesso às minhas informações E eu vou colocar as informações no aplicativo Então, é essa preocupação com a transparência Que, na nossa visão, é o que gera a confiança O iFood, para dar um contexto para vocês Começou com uma empresa chamada Disque Cookie Então, era praticamente uma central de telefone Que as pessoas ligavam para pedir a comida E na central, eles ligavam para o restaurante Então, vocês imaginam que naquela época Não se falava de privacidade Não, privacidade não foi algo Quando foi isso? É 2011, que virou o iFood Então, não foi algo que veio junto com a empresa Mas é algo que a gente começou Desde o final, metade de 2017 Veio dos nossos investidores Então, a gente faz parte de um grupo internacional E eles, muito preocupados com a GDPR Foi a grande influência que veio para cá Se preocuparam que todas as empresas do grupo Deveriam seguir princípios de privacidade E para falar um pouquinho de privacy by design Eu queria dar até um passo atrás Que privacy by design pode ser entendido Em um sentido mais amplo ou mais estrito Então, privacy by design é considerado Uma metodologia para você aplicar Privacidade no seu produto Tem sete princípios Eles foram concebidos lá no Canadá Mas eu costumo dizer que no Canadá tudo funciona É tudo perfeito Então, no nosso dia a dia Startup, o iFood já é uma startup Uma empresa bem grande Mas ainda assim a gente tem essa agilidade A gente tem esse espírito E sabe que é difícil transformar esses princípios Para alguém lá de tecnologia Um desenvolvedor Então, como você faz isso? Um desses princípios É exatamente a privacidade embutida Na concepção dos produtos Que daí eu acho que é quando a gente fala É algo mais técnico Mais técnico Exatamente Então, nisso Eu acho que começando agora Olha, estou em uma startup Estou começando agora O que eu tenho que pensar? Controle Transparência E realmente dar para o usuário A opção Se ele quer ou não Que os seus dados sejam utilizados Para tal finalidade Que seja diferente daquela do propósito Da prestação do serviço em si Então, você tem um conselho para mim Pense nisso desde o começo Que quanto antes começar Realmente fica mais fácil Acho que quando a gente fala Em pensar na privacidade Desde o início da vida de uma startup É algo que quase nunca acontece E o Globe Mail Alguns anos atrás Escreveu um artigo a respeito disso Trazendo que Essa é uma mentalidade Que vem desde o início Da cultura das startups Lá no Vale do Silício Onde se preza muito mais Por escalabilidade Um rápido crescimento Em detrimento da privacidade E isso no longo prazo Levou à complacência E aí Chegaram novas leis na porta Virou aquele negócio Que fica todo mundo se esbarrando Ninguém sabe para onde vai Isso é só um problema Acho que muitas empresas Começaram ou foram obrigadas A pensar a partir daí Mas aí vem aquele outro ponto também Para não chover no molhado De as empresas Começarem a olhar para isso Como uma oportunidade De fato E entender Como aumentar E ganhar a confiança Do consumidor Com tudo isso Quando a gente entra Especificamente Em Privacy by Design Um dos principais pontos É que as pessoas Olham muito para tecnologias Quais pets eu devo implementar O que eu mudo no código Do meu produto Em muitos casos Acaba indo muito além disso Se você olha Para mudanças muito pontuais Quando você for lançar Uma nova feature Quando você for criar Um novo produto Acaba ficando Muita coisa de fora Em que a metodologia De Privacy by Design Não é aplicada Da forma completa Tem um estudo muito grande Da Karen Boltsen Em que ela trabalha Esses sete princípios Mas ela fala Que eles só podem ser implementados De forma plena Dentro de uma organização Se quatro pontos Forem atendidos E eles muitas vezes Vão além De engenharia de software Então o primeiro ponto Que ela traz É o reconhecimento Da importância Da privacidade Dentro da organização Se existe uma startup Pequena Com um desenvolvedor Um engenheiro Se especializando Em privacidade Esse engenheiro sai Toda cultura Toda Que foi criada Em torno da privacidade Se perde Novos produtos Novos funcionários Então a empresa Precisa ter uma cultura Organizacional Muito forte Alinhada com a privacidade No centro De tudo que é construído Esse é o primeiro ponto E vai E vai muito além De questões De engenharia E novas tecnologias A serem implementadas O segundo ponto Que ela traz São políticas Claras Políticas específicas Não adianta A gente ter um produto Completamente alinhado E ele não condizer Com as políticas Que estão sendo criadas Em cima disso O terceiro ponto É Aí sim Implementar A privacidade Na construção Da ferramenta E o quarto ponto É controle Por parte do usuário Dentro desses quatro pontos Existem vários critérios A serem atendidos Eu criei um dashboard Para a RD Em cima disso Eu tenho um template Se alguém quiser Eu posso passar depois E de modo geral Ele traz um gráfico Mostrando o quanto Que uma organização Pode se dizer Dentro da metodologia De privacy by design Cumprindo todos os aspectos Olhando de um ponto De vista macro Para isso Dentro da RD São feitas Diferentes mudanças Em diferentes áreas Áreas de produto São duas frentes Muito divididas Entre aspectos Relacionados A plataforma Em si Então toda a nossa estrutura De armazenamento De dados E aspectos mais relacionados Às features E aos impactos Da experiência Do usuário Na plataforma da RD Mas de modo geral Um outro ponto Que é bastante relevante Também Acredito que dentro De qualquer empresa É a frente de educação Tanto educação interna Quanto externa Educação para o mercado Porque A título de exemplo Nós somos um SaaS Então a gente pode ter um produto Que está em compliance E o usuário Usar de maneira equivocada E fazer ações Que não estão Então É uma responsabilidade Da empresa Com a empresa E com o cliente também Posso complementar um ponto Depois que a Camila Falou que eu lembrei Que estar na cultura É muito importante Esse assunto de privacidade Essa importância Com privacidade de dados E respeito aos dados Do usuário É muito importante Porque você não precisa Ou diminui a necessidade De ficar criando Processos chatos E que muitas vezes Não tem sentido nenhum Então se você tem isso No propósito e no core As coisas fluem De maneira muito mais natural Então Hoje Dando um exemplo legal De coisas que eu vejo Acontecendo lá Hoje Quando a galera Vai sair para Almoçar Eles não conversam Sobre informações De dentro da empresa No almoço O que é uma coisa Que a gente Às vezes faz sem querer Se isso não está Na cultura da empresa E às vezes A gente pode liberar Uma informação confidencial Com uma coisa muito simples E que Se está na cultura A gente não precisa Ficar lembrando e cobrando Porque todo mundo Lembra disso E assim Até nas coisas Que a gente faz Não precisa ser algo No time de engenharia Necessariamente A gente tem Um dia lá Que é um dia Onde a galera Faz projetos paralelos A gente chama de ID Labs E um dos projetos Que vieram Desse dia De projetos paralelos Foi um plugin Do Chrome Chamado Nem li Que é Ele basicamente Varre os termos De um site E ele procura Palavras importantes Ou coisas que podem ser Podem afetar Sua privacidade Ali Porque ninguém lê Então é nem li No sentido de não li Então isso é o tipo De coisa que a gente Não precisa criar um backlog Ou pedir para as pessoas Agirem assim Isso está na cultura Então acaba que os processos Eles têm sentido Os processos de segurança E privacidade Aí fica muito menos chato Faz parte do propósito Vocês mencionaram Os termos de uso Como torná-los Informativos E não extremamente chatos E de juridiquês E que as pessoas não leem E da mesma forma Garantir uma segurança Para vocês Para as empresas Como chegar a esse equilíbrio Perfeito Acredito que até então Os termos de uso Aquele negócio Que ninguém lê Só advogado É justamente porque Eles foram feitos Por juristas E para juristas E nunca para tornar A comunicação acessível Ao consumidor Então é um contrato De adesão De tudo ou nada Até então Na maioria dos casos É assim E a ideia agora É tornar isso Mais voltado Para um cardápio Eu quero consentir com isso Eu não quero consentir com aquilo Linguagens claras E aí Eu acho que Em muitos casos Entra o papel do marketing Para ajudar os advogados Existem empresas Com iniciativas Muito bacanas Em relação a isso A EasyJet Se eu não me engano É uma delas Eles têm A política de privacidade E em cima Tem um vídeo De dois minutos Interativo Explicando como eles Coletam Onde armazenam É uma espécie de animação É algo interdisciplinar No fundo Exato Exato Não é legal Você não pode tirar A seriedade Obviamente por trás De uma política de privacidade Mas Pode deixar a empresa Desprotegida Exatamente Mas existem formas De democratizar Essa informação De torná-la mais clara E transparente Então Existe isso Existem Tem uma empresa Chamada Juro Eles têm Uma espécie de infográfico Que mostra Quais dados eles ficam Quais eles não ficam Por que eles ficam Então Como é que a gente Torna isso Facilmente interpretável Sem tornar simplista Eu acho que Esse é um dos desafios Vocês tiveram que fazer Algumas alterações Com a lei europeia E com a lei brasileira Que vai entrar em vigor Posso falar Da política de privacidade Que foi um projeto meu Foi a primeira coisa Que eu fiz no Nair Food Quando eu comecei A trabalhar com isso E antes De qualquer coisa É muito importante Você fazer o mapeamento Dos dados Então você entender Que eles chamam De data mapping Entender quais dados A sua empresa coleta Para qual finalidade Para isso estar refletido Na política Então não adianta Copiar uma política Padrão de algum site Substituir o nome Da empresa Exatamente Porque no final Você não vai estar Cumprindo com o que A sua política diz Então em primeiro lugar O mapeamento é importante Depois da política E o que eu percebi Assim na raça Porque a gente Criou um e-mail Privacidade Arroba e Fuge E a gente começou A receber muita dúvida Então as pessoas Realmente se importam Com privacidade Tem até O pessoal Mostrou um gráfico Do boom de visualização Que teve a página Quando a gente lançou A política As pessoas Não apagaram o e-mail Elas realmente Entraram na página Mandaram dúvidas Super pertinentes Do tipo Vocês compartilham Meus dados Com os restaurantes E até problemas De fraude Então percebendo Esse grande volume De e-mail O que a gente fez Que é uma boa dica Você criar Naquela sua página De ajuda De saque Você criar Uma parte especial De conta e privacidade Então a gente Criou isso Usou as dúvidas Mais comuns E já tinha Resposta Para essas dúvidas Nesse saque Com depois Um canal específico Se você ainda Continua com o problema Você consegue Acessar um canal De ajuda Isso ajudou Bastante Hoje em dia E eu estou recebendo Bem menos e-mails De problemas E é algo Que eu super recomendo E além disso Você estava mencionando De controle Que também é super importante Um painel de controle É essencial Principalmente Na questão de marketing Então hoje No nosso aplicativo A gente tem um painel De controle Se a pessoa Quer receber SMS WhatsApp E-mail Você consegue ativar E desativar isso Mas não adianta Ter só o painel Tem que cumprir Realmente E utilizar Cumprir com o que As pessoas escolhem Nesse controle Para uma startup Não sei Três pessoas Eles estão começando Há um mês É preciso investir nisso? Vale a pena? É custoso, não é? Então Qual o caminho para isso? O que vocês recomendam? Até falando Por experiência própria Porque a Ideal Tinha duas pessoas Quando começou Não é tudo Que é custoso Às vezes Tem algumas coisas Que na minha visão São até mais baratas E mais fáceis De ser implementadas Quando você respeita A privacidade do usuário O Data Minimization Por exemplo É muito mais simples De você gerenciar De dados Exatamente Então Antes era aquela mentalidade De Vou coletar essa informação Um dia eu vou precisar Ou eu quero o máximo De informação possível E Hoje Quanto menos informação Eu tenho melhor Entendeu? Porque é mais fácil De gerenciar E muitas vezes Eu não posso nem ter Uma tabela de usuários Sem É porque eu não Tenho a segurança Necessária Para implementar aquilo Eu faço um login Com Com Google Não vou falar Facebook Porque Eu faço um login Com Google E não tenho que gerenciar Esse tipo de coisa Então quanto menos informação Eu tiver Melhor Isso é mais barato É mais fácil Para mim E já me ajuda A respeitar Os dados do usuário Algumas coisas São mais complexas Quando a gente Começa a falar De Criptografia Em banco de dados E anonimização De dados E muitas vezes Uma empresa Com três pessoas Que ainda está provando O modelo de negócio Ela tem que escolher O que ela vai fazer Ela não pode fazer tudo Então ela tem que escolher Quais são os problemas Que ela vai resolver Ela não sabe nem Se o negócio vai funcionar Se vai dar certo Então Vou começar Uma startup Aqui Vou contratar Um time de jurídico Um time de segurança De sei lá quantas pessoas Não é bem a realidade Então Se a gente começar Com o básico Uma dica seria Para ela amadurecer um pouco? É Tem que entender o momento Então Se eu estou começando A minha startup Porque startup Vai desde uma empresa Que foi criada ontem Que tem duas pessoas Até uma empresa Que está virando um unicórnio Que tem milhares de pessoas Então é um espectro Muito grande Entendendo a necessidade O momento Que você está Aí eu não sei dizer O framework Que a gente usa E quantas pessoas A gente tem em cada time Se precisa de um time Porque vai também Do nicho da startup Então Se é uma startup Que lida Com Dados Com pagamentos Com informações Pessoais Ela tem que Começar A se preocupar Com isso Muito mais cedo Mas tem coisa Que é realmente Muito básica E é mais fácil Do que o convencional De coletar todos os dados Enfim E para uma startup Que está começando Faz até muito mais sentido E o privacy by design Faz muito mais sentido Em uma empresa Que está começando Como é que eu aplico Um negócio Que é by design Em uma empresa Que já está consolidada Mas a gente Tem que ser realista Não dá para ter Um time de segurança E um time de legal E compliance Quando você não tem Um time de desenvolvedores Ou de vendedores E não sabe Se a sua ideia Vai dar certo É muito no feeling É uma resposta boa Mas é a realidade Na minha opinião Só para complementar Justamente na linha Do que você falou De que não existe Receita de bolo Do que obrigatoriamente Precisa ser feito Desde o começo E às vezes Existem alternativas Mais fáceis Para o mesmo problema Empresas às vezes Que tem uma demanda Muito grande Para a anonimização Por lidar muito Com um alto volume De dados pessoais Pode tentar Algum tipo de técnica Referente a agregar Esses dados Referentes a grupos De indivíduos E então Tornar eles menos pessoais Existem várias soluções Que só são aplicáveis Na situação concreta Na realidade das empresas E eu já ouvi De algumas pessoas Que trabalham Em startups Que estão nascendo Ah, mas será que Essa lei pega para mim? A gente tinha só duas pessoas Eu acredito que Isso já é perceptível Bastante com GDPR Mas para as startups Que ainda só lidam Com o Brasil Existe um cerco comercial Se fechando Então se você lida Com parceiros Se tem parceiros comerciais Em que você troca dados Se o parceiro está em compliance Se você não está Então opa Não dá Não vou transferir Isso que eu ia questionar Como é a relação de vocês Com parceiros comerciais Que tudo bem O iFood ter Tudo certinho Mas como vocês lidam Com um restaurante Que de repente Coleta meus dados Sem eu saber Enfim Tá Então dos restaurantes Não Realmente eles precisam De alguns dados Para poderem preparar O pedido E às vezes Se eles têm A entrega deles Para entregar esse pedido Então não tem como fugir Mas tem alguns dados Que por exemplo A gente consegue De alguma forma Minimizar Ou mascarar Então por exemplo O telefone O restaurante Ele não precisa Do telefone Do usuário Se acontecer algum problema Ele é direcionado Hoje para uma central E ele tem acesso Ao usuário E vice-versa Então você consegue Muitas vezes Minimizar esses dados Mascarar esses dados Anonimizar E na Europa Tem um conceito Que é pseudo-anonimização Que também é muito útil E ajuda na segurança Hoje Então a pseudo-anonimização É como se tivesse Um ID do seu cliente E você mantém Esse ID A chave desse ID Em uma base de dados Separadas É super útil Mas eu também entendo A realidade Como você estava falando Não tem Se a empresa está começando Hoje É muito difícil Eu acho que O mais importante Quando a gente está aqui Falando de internet segura Segurança Ética Responsabilidade É no sentido De seguir realmente O que faz sentido E o que as pessoas esperam Então se você tem Uma empresa De delivery De comida E você pede Tipo sanguínea Não faz sentido Não é responsável E no final do dia É minimização de dados Você não vai precisar disso Para entregar o seu produto É pensar muito No que é esperado Pelo seu cliente final E se eventualmente Mudar o propósito Do tratamento de um dado Você coleta Para uma finalidade E você entende Que aquilo pode agregar A vida do consumidor De alguma forma Com alguma parceria Enfim Vocês avisam isso Ou deixam No termo de uso Para ele Para o consumidor Ter que ir lá Acessar Como é essa prática O que eu vejo Na prática É que Vou dar a resposta De advogados Depende Depende muito Para que Você está utilizando Então depende Primeiro Da base legal Que você está utilizando Para usar esse dado Então se é consentimento Ou se é Legítimo interesse Por exemplo Sim E vai depender Do que exatamente É essa parceria Então na nossa Política de privacidade A gente prevê Que a gente usa Empresas parceiras Para uma certa Apresuação de serviço Mas a gente não cita nomes Porque a gente sabe Que uma empresa de tecnologia Munda muito Essas parcerias Esses serviços Que nem sempre Tem a informação Exatamente do usuário Então eles tem Um ID Ou eles tem Esse dado De forma anônima Que não vejo A necessidade de avisar Mas se é algo Que realmente impacta O usuário Então Por exemplo Vou criar agora Um clube de benefícios Para os usuários Do iFood Então se você se cadastra No iFood Você automaticamente Está nesse clube E eu automaticamente Mando todos os seus dados Para uma farmacêutica Para você ter desconto Quando você chega lá E falar que é do iFood Isso não é Não é esperado Não é legal Então realmente Teria que ter um aviso Teria que ter um consentimento Dos usuários para isso Acho que é uma pergunta Bem pertinente Para startups Porque É muito comum Elas mudarem O modelo de negócio E pivotarem Então Eu espero que nenhuma startup Hoje Nasça com O propósito Ou com um modelo De negócio Baseado em venda De dados Porque acho que Não é mais sustentável Mas mesmo assim Os modelos mudam Então eu posso Usar os dados Para entregar Um serviço melhor Para o meu usuário E se aquilo Não era O que o usuário Esperava Quando ele se cadastrou No serviço A gente tem que pedir O consentimento De novo Na minha visão Então tem muita coisa Que a gente consegue Deixar Num consentimento Mais macro Então Coisas que ainda Fazem sentido Mas quando a gente Pivota o modelo De negócio E começa a apresentar Funções diferentes E funcionalidades Que não eram Aquela que A gente tinha No dia zero Do aplicativo A gente tem que Ter uma outra conversa Com o usuário E pedir novamente Autorização Para usar os mesmos dados De repente Mas de uma maneira Diferente Perfeito Eu acredito Que existe Um receio Muito grande Em relação Ao consentimento Mas A dinâmica Por trás É bastante Simples Na verdade Existem tantas Técnicas Hoje De compra De base De e-mail De cold calling Se você Realmente Cria um produto Ou um serviço Ou conteúdos Que são relevantes Para o seu cliente Não deveria ser Tão difícil Assim você Ter ele perto Da sua marca Então Acho que Na linha De mudar A proposta Mudar a dinâmica Vai muito De filtrar De você Ter por perto Quem realmente Quer engajar E essa é uma Das percepções Que executivos De grandes empresas De marketing Que estavam em compliance Quando a GDPR Entrou em vigor Na Europa Trazem De que de fato As empresas Estão trabalhando Com um número Um pouco menor De contatos Mas contatos Mais interessados Mais qualificados E engajados Com a marca Então No fim das contas É algo positivo É engraçado Porque A gente usava Muitos dados Para engajar O usuário Muitas empresas Usam ainda Então Através dos dados Consegui Exibir Um conteúdo Que vai deixar Ele mais viciado No meu aplicativo E que não necessariamente Está muito ligado A proposta de valor Que eu estou entregando Mas que vai fazer Aumentar a conversão E enfim A gente fica olhando Só para os números Falar mal do Facebook Depois É Mas o que O que engaja Realmente É É o valor Quanto de valor A gente está entregando Para o usuário E muitas vezes Isso não é um anúncio Mais segmentado Melhor segmentado Para aquela pessoa Ou alguma coisa Que a gente consegue De informações Com dados dele Então é interessante Ver como o jogo Está mudando E ao mesmo tempo A gente está aprendendo Bastante coisa E vendo como é que Os novos modelos De negócio vão funcionando Mas está bem legal Acompanhar isso Vocês especialmente Que são Nacional Uma empresa nacional Vocês tiveram Já estão sentindo A mudança Que vai vir Com a lei geral De proteção de dados Já estão se adaptando Como está sendo isso A gente está Agora que a gente está Indo para o B2C É uma preocupação Que a gente está tendo Desde o início Antes quando era Uma plataforma só B2B A gente não Não sentia esse impacto Mas tem algumas coisas Que às vezes Não são tão óbvias Que a gente tem Que se preocupar Então os dados De funcionários Por exemplo Eles têm que estar De acordo com Com o compliance Então os funcionários Têm que saber Que dados que a gente Tem deles E por que a gente Tem aqueles dados Então essa preocupação Independente do modelo Da empresa É uma preocupação Que a gente tem que ter E foi uma coisa Que a gente aprendeu Com o tempo também No dia zero A gente nem tinha pensado Nisso B2B está um pouco Mais tranquilo E tal Vamos nos preocupar Com segurança E tudo mais E depois veio Essa questão Não através De um problema Mas através De um insight Que é dado pessoal De qualquer maneira Então acho que O grande aprendizado Vai começar agora Indo para o B2C mesmo Vocês tiveram Alguma mudança Em relação A lei geral Se vocês estão Se adaptando Como está sendo Esse processo Perfeito A gente já começou O processo De adaptação Há algum tempo Até por conta Do GDPR também Então Na linha do que Rafael comentou Existem questões Existem pontas soltas Que a gente Quando a gente fala De dado pessoal A primeira coisa Que a gente pensa É o e-mail ali Do cliente Cadastro Mas não Vai muito Além disso Então Existe o processo De fazer Esse levantamento Inicial Que Para startups É bom Que isso comece Do início Porque depois Que a empresa Assume Já um porte Considerável É muito mais Difícil Remediar Claro Então Existe essa fase De levantamento Inicial De levantar Problemas Já foi feito Também Projetos Dentro de áreas Específicas Porque sem exceção Todas as áreas Da empresa São impactadas São envolvidas As pessoas Algumas áreas Mais Outras Menos Mas exige Um alinhamento De discurso Muito forte Também E A ideia É a gente Continuar Tocando isso Nas diferentes áreas Com projetos Separados A gente também Já começou A se preocupar A lei europeia Também A GDPR Não se aplica A nós Mas mesmo assim A gente tem Essa diretriz Internacional De seguir Com o padrão Máximo De privacidade E agora A adaptação LGPD Mas uma coisa Que a gente Estava conversando Até no intervalo É que Para ninguém Se desesperar Porque está Todo mundo Aprendendo junto Então está Todo mundo Implementando No mesmo barco E assim A própria Europa Ainda tem Muitas discussões Tem muitas dúvidas O mundo está Caminhando para isso E está todo mundo Seguindo Estruturando os padrões E entendendo o que funciona Para cada tipo de negócio A própria LGPD A própria LGPD Ainda tem alguns gaps De padrões Que vão ser Ela mesmo Depende de muita coisa Exato De regulamentação Autoridade Exatamente É importante Você já ter em mente Esses Os direitos Por exemplo Os direitos Que a LGPD Dá para os seus usuários Então Você ter Alguma maneira Na sua empresa Que você consiga Deletar os dados Que você consiga Alterar os dados Você consiga Dar esses direitos Você consegue Cumprir com aqueles Padrões mínimos Mas muita coisa Ainda está em aberto E eu acho Que é super importante Ninguém precisa saber Tudo de tudo Mas só de É melhor começar cedo A gente tem exemplos De empresas Que correram muito No fim Com a GPR Mas não necessariamente É um bom exemplo Porque de repente Elas tinham muita grana Para fazer isso no final Então até para startups É melhor que Com certeza E participar desses fóruns Discutir E estar sempre atento As novidades Acho que é o principal ponto Para hoje Exato E na linha de deixar Para a última hora Também Percepções De empresas Europeias Vieram muito No sentido De que foram encontrados Muitos empecilhos Dúvidas E questões De última hora Em que o processo Travou lá atrás E aí A gente teve Esse alto número De empresas Que não estavam Em compliance No momento Que a lei Entrou em vigor O processo Ele é complicado Como a Camila falou Está todo mundo Aprendendo junto E crescendo junto Trocando ideia Então acho que Esse é o primeiro passo Se alguém tiver dúvidas Ou quiser fazer um comentário A gente tem um microfone Que dá para tirar Excelente Está me escutando? Bem pertinho mesmo Bom dia Meu nome é Karina Eu trabalho com segurança Há bastante tempo Com tecnologia Por mais de 20 anos E Na segurança Uma coisa que a gente Reforça Todos os treinamentos De conscientização Falam disso Que a pessoa É o elo mais fraco E a startup Mesmo tendo duas pessoas Três Vamos dizer É composta por pessoas Eu queria saber Se vocês pensam Na privacidade interna Porque existem Bastantes termos Para os clientes O app com Informações para cliente Aceitação Não daquela informação Mas internamente É tudo aberto Para todo mundo A gente estava comentando No fundo Antes de sair Qualquer vazamento Por um CNPJ Tem muito CPF envolvido Que são as pessoas internas Como vocês estão tratando isso? Existe uma política Para essas pessoas também? Nossa Super interessante Você mencionar isso O pessoal estava discutindo Incidente aqui No último painel Mas realmente Eu descobri Para minha surpresa Que um dos mais comuns É alguém De dentro da empresa Então por exemplo Do RH Que quando uma pessoa É demitida Vaza essas informações Para um escritório De advocacia E o escritório Liga para a pessoa Olha eu sei que você foi demitido Você não quer processar A empresa Então isso é um caso De vazamento de dados De dentro da empresa E eu acho que o mais importante Que foi mencionado É treinamento Então é você criar Essa cultura de privacidade Dentro da sua empresa Não só para tecnologia Não só para marketing Mas para a empresa como um todo Então quem está lá na ponta Também tem que saber Que privacidade é importante Também tem que entender Como é que a empresa funciona E o básico Por exemplo Isso é um incidente de privacidade E estar com compliance Alinhada para esse tipo De treinamento também Perfeito Eu acho que como o pessoal Ponderou antes também A área de recursos humanos É uma área que sofre impacto Sim Que precisa de cuidados Em relação aos dados Coletados dos funcionários Desde quando a pessoa Faz a identificação Ali na portaria da empresa E tira uma foto E deixa registrada Outra prática também Que tem sido comentada É referente aos sistemas internos De uma empresa Por exemplo Sistema de comunicação interna Estão nascendo agora Novos sistemas em que todas as mensagens São criptografadas São criptografadas ou são armazenadas Em um banco de dados Que é de controle da empresa em si E de escolha da empresa Então esse também é um ponto que ajuda São várias frentes também Que precisam ser combatidas Tanto dentro quanto fora E complementando com o ponto De informações O fluxo de informações Dentro da empresa Pelo menos lá na IDWall A gente não tem transparência Total de todas as informações Então Muita gente pode considerar isso Ah, mas é uma empresa antiquada Que não é transparente Não é horizontal Mas acho que todo mundo Entende a importância disso A gente aumenta a superfície De contato ali Se muita gente tiver acesso A dados que são sigilosos Inclusive dados de outras pessoas Então não é todo mundo Que vê informação salarial Informação de estratégia De negócio Por conta disso E também porque Se todo mundo ficar sabendo De toda informação o tempo todo Acaba sendo meio overwhelming A pessoa pode ficar muito mais estressada Do que ela já ficaria normalmente Então isso acho que é uma preocupação Que tem que ser muito É muito importante Essa preocupação Principalmente depois que a empresa Sai dos Só founders E começa as contratações A primeira contratação Já é Já levanta essa Essa preocupação Que tipo de dados Que essa pessoa vai ver Ou vai acessar Então nem eu quero acessar Tudo da empresa Eu não quero ter acesso A conta bancária da empresa Porque eu sei que é mais Uma superfície ali Que a gente vai criando E a gente sabe que Pode ser muita Até pretensão Eu achar que a minha empresa De três pessoas Vai ser hackeada Por um hacker russo E eu preciso criar Todas as barreiras De segurança Enfim Eu tenho que entender também Aí volta naquele assunto Contextualizar o meu modelo de negócio Então se a sua startup É do setor financeiro E ela está abrindo um aplicativo Ou um serviço Para o público geral Com certeza Vai ter algum hacker Que vai Que está de olho Nas startups Mais recentes De serviços financeiros Que estão lançando agora Que com certeza Não tem uma barreira de segurança Muito alta E é lá que eles vão Entendeu Então é entender Que tipo de visibilidade Que você tem também Para aumentar A sua barreira de segurança No melhor nível possível Que permita que a empresa Cresça E vá para frente E teste novos modelos De negócio Mas que seja seguro Ao mesmo tempo Então em relação A dados internos Não é todo mundo Que vê tudo É bem restrito mesmo Em relação a segurança Tem que ter muita segurança Mas sempre pesando O momento da empresa Para também não criar Uma burocracia desnecessária Alguém mais tem Algum comentário Pergunta? Você? Você vai ter que atirar Para ele Bom dia Parabéns pela iniciativa Meu nome é Ricardo Eu trabalho Minha primeira formação É técnica A segunda é direito E eu trabalho Já há 15 anos Como perito E 90% dos meus trabalhos O resultado É problemas De processos Pouco se fala Em processo De gestão De segurança De informação A gente fala De controle Você falou muito De feeling A lei Ela vem para adequar A tecnologia Ela calibra Esses nichos De segurança Ou seja Às vezes é impensável Uma empresa Que demite E não tem Uma política Demissional Ou seja Só depois que o cara É avisado Que os acessos Deles são bloqueados Nessa minha andança Eu começo a perceber Que os processos Não são seguidos São processos bons São bem pensados São fortemente implementados Mas você tem lá O próprio problema Do ser humano E é ali que a gente pega Eu francamente falando Nesses 17 anos Que eu trabalho Eu nunca peguei Um problema De um hacker russo Era o Zezinho Da cafeteria Era a Dona Maria Da Xerox Era o Office Boy Eles que causaram Estragos De alguns milhares De reais Então às vezes você vê A gente se preocupa muito Com barreiras Com controles Mas o processo Eu nunca vi Um curso de gestão De processo De segurança De informação Eu sou professor universitário E na minha escola Para eu tentar Dar uma aula Parecida com essa Eu também não tenho Esse gabarito Eu queria que vocês comentassem Por que a gente fala Pouco de processo De segurança da informação Isso é mais para engenheiro Engenheiro gosta muito De processos Não só operadores do direito Obrigado pela atenção Se eu puder começar O processo é uma palavra Bem mal vista Por jovens E milênios E segurança da informação Também Acho que é um combo Tipo Fala em processo Eu falo Ah, burocracia Não vai impedir inovação E não vou poder fazer O que eu quero mais Mas eu discordo Em muitos pontos Eu acho que E a gente tem vários processos Na IDWall Que foram criados com o tempo Muitos não existiam no começo Mas eles foram sendo criados Muitos deles Por aprendizados Que vieram de erros De processos Que eram feitos Sem uma estruturação E que em algum momento Alguém esquecia De alguma coisa ali Porque é um ser humano E vai errar Entendeu? E não ter um processo Bem definido E até uma simples checklist Para fazer algumas coisas Que são básicas O erro vai acontecer Em algum momento Então a gente sempre tenta Identificar lá os processos E criar Oficializar processos Porque a gente sabe Que isso deixa mais ágil Eu tenho que pensar menos Para coisas repetitivas E evita muito erro Então o desligamento Por exemplo É um dos processos Que a gente tem Muito bem estruturados lá Porque já aconteceu Nas primeiras demissões De a gente esquecer De tirar o acesso De uma pessoa Que já tinha saído Então foi aprendizado com o erro Mas eu acredito muito Na importância de processos Obviamente a gente não pode Criar processos No ciclo de inovação Ali na empresa Não tenho que inovar Numa demissão É um fluxo Que eu tenho que seguir Agora dentro do processo De fazer um deploy Ou de colocar uma atualização Da ferramenta no ar Em produção Isso é um processo Que tem que estar Muito bem estruturado A gente não precisa falar Em inovação ali Porque o risco é muito grande Mas eu acho que A grande dificuldade É a gente transformar Essa palavra Negativa Em algo positivo E muitas vezes Isso vem só através do erro E de reconhecendo Que colocando um processo E vendo o quanto Que aquilo facilita Realmente não é muito fácil Essa missão De fazer as pessoas Acreditarem em processos Acho que na mesma linha Startups já são conhecidas Por ausência de processos internos Então Como é que a gente Não tem um modelo de negócio Muito bem estruturado Uma incerteza muito grande Em relação ao rumo Que aquilo vai tomar Os processos Eles acabam Não vindo por último Mas acabam sim Ficando em segundo plano Pela incerteza Que esse modelo de negócio Tem no início Se empresas grandes Já tem problemas Com o processo Imagina startups E eu acredito Que esse é um dos maiores desafios Justamente Entre jurídico e técnico De entender Ok A minha startup Está nesse nível Eu preciso Desse mínimo De processos Para garantir Um nível razoável De segurança Para o que eu tenho hoje Não Na mesma linha Não existe receita de bolo São inúmeras variáveis Mas concordo com você Que processos São importantes A gente não entra em compliance Sem entender os processos Internos de uma empresa É na verdade O primeiro ponto Para começar a arrumar a casa Então para empresas Que estão nascendo agora Eu acho que é entender O que é necessário No momento atual Da empresa Concordo Com tudo que vocês disseram Assim Complementando um pouco No combo Adaptação LGPD A gente tem também Como é Política de segurança Então para os millennials A gente fala guidelines Para ficar mais Mais cool A gente usa umas palavras Assim para ficar mais cool Mas é super importante Ter processo realmente Porque como você disse Os problemas Vem de dentro E ter isso bem definido E não só definido Mas como Que as pessoas saibam Como funcionam os processos Que elas sigam É um grande desafio Das empresas Então acaba sendo Não é só um papel Do encarregado Do DPO Do jurídico Mas acaba sendo Um papel Do time de segurança Que vai entender Desses processos Compliance Que vai ajudar A implementar isso E das pessoas Que cuidam de privacidade Dentro da empresa Acho que isso tende a Esse tema tende a ficar Menos chato Assim nos próximos Meses e anos À medida que a privacidade Se torna tão importante Em termos regulatórios Eu queria agradecer A presença de vocês Não temos mais tempo Perguntas Acho muito produtivo E muito obrigada A todos Obrigada Então a gente vai Para o nosso último Painel de hoje Que é o que Mais é precisado Engajamento Das perguntas Das dúvidas De vocês todos Da plateia Então vocês vão ter Que arremessar bastante Esse cat box E eu vou convidar Então aqui Para se juntar Ao palco A nossa moderadora Cristina de Luca Que é jornalista E comentarista De tecnologia Na CBN Eu vou chamar também O Cristiano Nóbrega Que é CEO E fundador Da Teo Target Chamo também Humberto Matsuda Sócio gestor Da Performa Investimentos Klaus Jessen Klaus Jessen Gerente adjunto Do CERT.br E Pedro Ramos Sócio do escritório Batista Luz Advogados Então relembrando Vocês agora Enfim Eu acho que é legal Eles se apresentarem também Mas a bola Está com vocês Obrigada Quero agradecer Pelo convite De participar aqui Mediando esse painel Proteção de dados É um tema Que eu tenho Seguido Pelo menos Nos últimos Cinco anos Acho Um pouco mais Há dez anos Que a gente discute isso No comitê gestor Mas eu estou em cima dele Há cinco anos Mais ou menos Eu queria fazer Uma pequena correção aqui Eu não sou mais Colonista da CBN Então a gente já está falando Em proteção de dados É bom corrigir O dado Até porque eu estou Negociando um quadro Na Bandeirantes Então Se a gente ficou sabendo lá O negócio complica Bom A nossa ideia aqui É um pouco Trabalhar Mentoring Tem muita dúvida A respeito De proteção de dados Não é exclusividade De startups Eu acho que Com startups A coisa fica Um pouquinho mais Premente Porque de fato São startups Que usam tecnologia E já nascem Trabalhando com dados Mas é algo Que permeia Todo o tecido social E econômico Começa muito forte Na Europa Está chegando Nos Estados Unidos Com muita força O Vale do Silício Está muito preocupado A Califórnia Acaba de aprovar Uma lei de proteção De dados Que só entra em vigor Lá praticamente Junto com a nossa LGPD Mas isso vem Como uma diretriz Que vai pegar Que vai pegar todo mundo Então pensando Na mentoria E pensando em tudo Que eu ouvi Nos últimos anos Principalmente Com a questão De que Quando a gente Fala de startup A gente pensa Que proteção de dados É algo que vai Inibir investimento Eu vou passar a palavra Primeiro para o investidor Porque a gente tem Investidor Tem marketing Tem segurança E tem o legal Lá na ponta Então eu vou começar Pelo investidor Perguntando para ele O seguinte Qual é a tua maior Preocupação hoje Isso já entrou No teu radar E quando você está Fazendo O valuation De uma empresa Eu me lembro Que há dois anos Atrás Alguns investidores Do Vale do Silício Já diziam Que proteção de dados Entrava no valuation Não foi o que a gente Viu Então eu queria Que você comentasse Um pouco isso E a necessidade Talvez De um sandbox Para que as startups Possam crescer Nesse novo ambiente Sem dúvida Então primeiramente Eu gostaria de agradecer O convite É uma honra Estar aqui com vocês Acho que O meu papel Aqui como investidor É trazer para vocês Um pouquinho Não só uma lógica De como o investidor Pensa o investimento Mas talvez Tentar trazer também Um outro lado Do problema Da segurança Da informação De proteção de dados Que não é de hoje A gente fala de startups Fala desse mundo digital Mas eu sou da época ainda Onde a gente tinha Um problema De monitorar A máquina de xerox Para ver se não tinha Funcionário Tirando cópia De documento indevido Os processos Que hoje A gente fica preocupado Do meio digital Eles são preocupações Que já existem Desde que as empresas Existem Desde que existe Uma preocupação Com a privacidade Às vezes até Por motivos Não dos mais bacanas Vide banco Com conta numerada Sem identificação Do dono da conta Então existe Uma dimensão Da privacidade Que ela implica Necessariamente Tanto em processos De governança E aí governança Eu acho que finalmente Está começando A adquirir um significado Para a maioria Das pessoas Eu lembro Dez anos atrás Quando a gente falou Assim O investidor Traz governança Para a empresa A maioria pensava Isso é burocracia O investidor Ele vai querer Alçada no conselho De administração Vai querer definir Qual o tamanho Do cheque Que o executivo Pode assinar sozinho E governança É muito mais Do que isso Então Quando A gente fala Nessas Formas novas De preocupação Da segurança De dados Privacidade E a gente Pensa nas consequências Disso Num momento De investir Sem dúvida Nenhuma São preocupações Que qualquer investidor De verdade Já se preocupava Como isso afeta Um valuation Da empresa Poderia fazer Acho que Um dia inteiro De palestra Só para falar De valuation Como expectativa De problemas Pode manchar Ou criar problemas Mas para ser objetivo Responder a tua pergunta É muito mais Em função De problemas Que a gente vê Na mídia De vazamentos De hackers E etc Que afetam A expectativa Do público Em geral Do ecossistema Como um todo Em relação Ao que a empresa Vai fazer Em outras palavras Dependendo Do que a empresa Faz A preocupação Disso Pode afetar Mais ou menos O valuation Dependendo De quão crítico Quão importante Isso é para a empresa Então Acho que De uma certa forma O que eu posso Te dizer Nessa hora É que a única Forma de a gente Ter certeza De como criar Isso E garantir Que isso Não se torne Um problema É estressar Ao máximo O que a gente Pode já De antemão Imaginar Prever Mas Sem dúvida Nenhuma Testar Na prática E aí O sandbox Para tentar Reduzir Esse risco Eu costumo Muitas vezes Falar Como investidor Que o meu papel Na hora de investir Numa empresa Não é trazer o dinheiro É diminuir O risco Para que o dinheiro Que venha Venha para contribuir E não para pagar Uma conta De um problema De um passivo O passivo Vai ser grande Então Pegando o gancho Eu vou passar Para a segurança Primeiro Para a gente Olhar como um todo Essa questão De processos E segurança Começando Inclusive Desde o controle De acesso A própria empresa A gente Tem muito startup Levando o seu laptop Para casa E tudo que você fez Na sua empresa Você está fazendo Dentro de casa Também E aí Dentro de casa Talvez o seu ambiente Não seja tão seguro Assim Então como é que fica A preocupação De segurança Em relação A esse novo cenário Que vem aí Pela frente Com a lei De proteção De dados Perfeito Cristina Antes de mais nada Queria dar Uma boa tarde A todos Eu acho que Começa um pouco Com acho que Qualquer organização Startup ou não Entendendo um pouquinho O cenário Que ameaças São essas Que a gente Está encarando A gente Na sessão anterior Falou do Do hacker Da Rússia A gente No dia a dia Do cert A gente nota Muito assim Tem muito ainda Aquela postura Da empresa Falando Ah mas eu sou Uma empresa pequena Quem que vai Querer hackear Meus dados Ou como é que O cara vai me achar Na internet E isso é um negócio Que quem mexe Com o dia a dia E dessa parte De segurança De redes Vai ver que Qualquer coisa Que se colocar Na internet Hoje De maneira automática Vai ser encontrada Varreduras automáticas É uma questão De horas Você colocar Qualquer coisa Na internet Ah mas botei Num container Não sei aonde Bom Duas horas depois Vai estar invadido Se tiver com credencial fraca Se tiver com uma Volumilidade Isso de maneira Automática E isso E isso às vezes Choca um pouco As pessoas Não mas eu achei Que o cara Ia ter que procurar E ter interesse Na minha organização E etc e tal Isso pode também Acontecer Obviamente Mas Então acho que Às vezes começa Por uma análise De risco De pensar Tá quais são Os meus riscos Agora em colocar Algo na internet Que tipo de ameaças São essas Você comentou Do notebook O que que acontece Se eu esquecer Meu notebook No táxi Ou alguém levar Pessoal às vezes Foca só no Ah eu estava trabalhando Num projeto X Ou só no notebook em si Mas o que que tem De credenciais Lá dentro De posse desse notebook Um atacante faz o que Ah ele acessa Toda a minha base Do meu desenvolvedor Lá no GitHub Ele O que que ele faz Com esse notebook Ponto de vista De credenciais De dado que tem lá Tem N Pesquisas médicas Teve Pô saiu na mídia Pesquisador Com dados De pesquisa De dengue Ah mas Você tinha o backup Disso em algum lugar Não não tinha Então acho que Na minha opinião Começa um pouco Com entender O cenário que você está Que tipo de ameaças São essas E que consequências Teria para o seu negócio Esses diferentes Cenários Que você está propondo Perder o notebook Ter uma Ter o seu O seu Backend Comprometido Ter dados Vazados Quer dizer Como é que isso Impacta o seu negócio Eu acho que começa por aí Entender um pouquinho Esse Lembrar que É que nem programação segura Lembrar que Você está em um ambiente hostil Seu programa Não está interagindo Apenas com usuários Bonzinhos E como é que ele lida Com isso daí Então acho que Começa um pouco por aí Acho que Meu ponto de vista Acho que o usuário Malzinho Vem na frente sempre É a primeira Preocupação Que tipo de uso Vão fazer Inclusive da ferramenta Que eu estou colocando Eu acho que assim Em bom português É estudar um pouco Os casos de abuso Antes dos casos de uso Então isso acho que É uma coisa Em programação segura Em segurança A gente insiste bastante Isso infelizmente Não está sendo ensinado Nas universidades Você pega um cara De engenharia de software Os casos de uso São muito estressados Mas não os de abuso O abuso vem lá para frente Se acontecer A gente bota um remendo Volta os painéis anteriores Também na parte de programação Na parte de Segurança por design E privacidade por design Começar lá no começo A pensar nisso A gente tem que se atacar primeiro Por aí Eu tinha uma outra Pergunta para você Vou fazer rápido Antes de passar para os demais É porque a gente Quando olha para leis De proteção de dados E para todo o universo Que ela aborda A gente entende Como Ataques Ou como problemas De segurança Efetivamente Um vazamento de dados Mas tem muito mais coisa Além disso Eu queria que você falasse Um pouco sobre Sim Tem muito mais coisa Eu acho que começa Com uma dificuldade Inclusive quem estava aí No painel da Cristina E viu De definir incidente E infelizmente A resposta é Depende Cada organização Vai ter que definir O que é incidente Para si Concordo com você Tem uma infinidade De diferentes Tipos de ataque Eu acho que Data leak É uma coisa Que pode acontecer A gente está vendo Hoje por exemplo Que está afetando Muitas organizações Ataques massivos De negação De serviço Isso é uma coisa Grande Que a gente lá No CERT Tem tentado Ajudar as organizações Do ponto de vista De limpeza Do ecossistema Hoje em dia É um ataque Muito assimétrico No sentido Que é muito barato E muito fácil Para quem está Conduzindo ataque Você gasta 50 dólares E gera 300 gigabits Por segundo De tráfego E para quem está No lado Recebendo Esse ataque É muito caro Se proteger Ou você é um gigante Com infraestrutura global Ou você vai Bom Você vai custar Defender 300 gigabits Por segundo Limper Clean pipe Etc Etc E no meio do caminho Acho que está Muitas organizações Que vão dizer Que estão provendo São vamos dizer Parte do problema Em não Não estabelecer Boas práticas de rede Permitir spoofing Etc Amplificação Várias dessas coisas Do dia a dia E estão contribuindo Com o problema Então acho que assim Não É difícil definir Acho que todos os tipos De incidentes Cada organização Vai ter que ver O que é mais relevante Para si E definir em cima De políticas De segurança Da organização E começar definindo O que para nós É um incidente Vários desses Incidentes Vários deles As tentativas De incidente Vão ser incidentes Outras Nem tanto Então é difícil De responder Assim o geral Às vezes um ataque Desse de denial service Está escondendo Um outro ataque Que o cara está Entrando na sua rede E perguntando alguma coisa Sem dúvida Como investidor Nessa hora Só para dar um exemplo Concreto Às vezes Numa startup B2B Ficar fora do ar Algumas horas Gera um prejuízo De lucros cessantes De operação Que você deveria Estar gerando receita Além do prejuízo De ter que se defender Desse ataque Então é muito mais comum Simples Do que a gente pensa Não é exclusivo De empresa grande Sem dúvida nenhuma Imagino Bom, vou passar aqui Voltando para a proteção De dados Mais fundo Marketing É a área Que está todo mundo De olho Começou por ela Todo mundo acha Que proteção de dados É para empresa grande Porque as grandes empresas Que estão trabalhando Com marketing digital Estão vendendo dados Especificamente Coletando e vendendo Então, do ponto de vista De uma startup De marketing digital Hoje O que ela teria Que se preocupar Claramente Já desde o início E qual conselho Que você daria Alô, oi Boa tarde a todo mundo Obrigado pelo painel Pelo convite É uma pergunta difícil Porque estamos Realmente em novos tempos Até pegando um pouco O gancho da discussão anterior Eu acho que eu vivi Muito isso no início Quando a empresa Quando a gente lançou A empresa em 2013 Ela foi para o mercado A primeira diligência Que a gente fez Com investidores Ela mal e mal Fez lá uma diligência Contábil A última diligência Que eu fiz Tinha a diligência Segurança da informação De proteção de dados A contábil A jurídica Ou seja Realmente a preocupação Do ecossistema É completamente diferente Tem um nível de consciência Muito grande E não dá para minimizar Porque você é uma empresa Menor, média Maior No final Qualquer porte de empresa Precisa ter esse mesmo rigor Se você quer realmente Levar uma falta de valor Sólida para o mercado Porque afinal você está fazendo A mesma transação Que qualquer outra empresa Estaria fazendo Independente do porte dela Então o nível de responsabilidade É o mesmo Do nosso lado Acho que o ecossistema De marketing Sem dúvida Ele ganhou muitos holofotes Por todas as circunstâncias E situações que surgiram Nos últimos anos Que até compeliram muito Todo o mercado A ficar mais atento A essa questão de proteção De dados Então era natural também Que empresas desse ecossistema Ficassem mais Preocupadas E mais Atentas A estar Em compliance Com a regulação Com a legislação Porque você Tem que estar permanentemente E esse é o grande desafio A gente Desde o A nossa proposta de valor Para ser uma empresa De Big Data Analytics Ela se obriga Desde o início A endereçar Todas as questões Então Para vocês terem uma ideia Quando Em 2013 Quando pouco se falava Nesse tipo de assunto A gente já tinha Que se preocupar Por exemplo Com a autorregulação Do mercado Plataformas como Google Face Que são hoje Vidraças Entre outras tantas Apesar disso Elas sempre estabeleceram Uma régua muito alta Para o mercado Todas as outras empresas Que queriam Querem se conectar A elas E transacionar Dados E fazer negócio Elas precisam Estabelecer Regras Internas Adequadas A esses padrões De mercado Mesmo antes De qualquer legislação Quando vem a legislação O desafio Ele fica Talvez mais agudo Porque materializa Mais o risco Sobretudo Do ponto de vista De você Ter uma Escorregar E ter Eventualmente Sofrer algum tipo De penalidade De penalização De multa Mas no final do dia A preocupação Para você fazer O negócio acontecer É a mesma Então Resumindo Questões como Plataforma Privacy by Design É um ponto que Hoje qualquer startup Qualquer empresa Quando ela pensa Em estabelecer Um negócio Que passa Pelo processamento De dados E hoje Diria que é Praticamente qualquer negócio Ser Privacy by Design É o primeiro passo Para que você Tenha condição De estar em compliance Com qualquer legislação Ou regra Fazer um assessment Que a gente Teve felicidade De ter esse trabalho Conduzido pelo próprio Batista Luz É outro trabalho Fundamental Porque entre outras coisas Pega exatamente A questão dos processos Dos procedimentos Não só das plataformas Mas o que as pessoas Na organização Estão fazendo Para garantir Aquela segurança Independente Da blindagem Que a tecnologia Está te garantindo Então o processo É muito importante E muito desafiador E finalmente Além dessas De políticas de segurança De informação E questões Mais burocráticas É o treinamento E conscientização Do mercado Tanto Dos colaboradores Internamente Permanentemente Essa comunicação Quanto para os seus Clientes parceiros Porque se eles Não tiverem Essa consciência E não tiverem Adotando as boas práticas Também Tudo vai por terra E você não consegue Sozinho garantir Que o ecossistema Todo se sustente Nessa No caso do teu Ecossistema de programática Isso é fundamental Porque você está trocando dado Com uma cadeia É enorme Você pode ter que receber De repente De alguém Um pedido Para excluir alguém E na cadeia Isso pode não ser excluído Exatamente É um problema Exatamente É um grande problema Você responde também Pela lei Exatamente Totalmente Tanto Na nossa preocupação Por ser plataforma Para a gente Atuar E se conectar Com plataformas globais O GDPR Antes mesmo de LGPD Já veio como Uma questão A gente endereçar Há anos atrás Há dois anos A gente vem trabalhando Fortemente Em todo esse Aspecto de compliance E o LGPD Naturalmente No nosso ambiente De negócio Aqui no Brasil Venha se somar No final Acho que Tanto um Contra o outro São diretivas Bastante Consistentes Rígidas E que obrigam As empresas A trabalharem Com uma régua Lá em cima O que é bom Para o mercado Porque isso Também vai Garantindo Que o mercado Tenha bons players Bons jogadores Que joguem Conformação Colocando até Caçap Aqui Você já tem Um monte de cliente No Brasil Que por conta Do GDPR Já está te obrigando A ser compliance Aqui também Já me obrigou A ser compliance Mas ao mesmo tempo É engraçado Que apesar disso Quando você Olha os players Locais Inclusive Inclusive Algumas multinacionais Que eventualmente Estão com o olhar Aqui mais para O jogo do Brasil Ainda tem Muita desinformação Apesar disso Então por isso Que eu falei Hoje um dos maiores Desafios Não é somente Porta para dentro Mas é o porta para fora Como é que você Conscientiza o mercado Como é que você Leva essa mensagem Hoje a gente tem Uma sequência De fóruns De debates Ambientes como esse Que a gente está discutindo aqui Para levar informação Para clientes e parceiros Que possam se Conscientizar disso Porque no final O outsider principalmente Ele tem dúvida Do que ele tem que fazer E se ele não tem Alguém que pegue na mão E fale É por aqui E no final No âmbito de sete cabeças É uma questão De você realmente Seguir ali O que a regulação manda E está tudo ok Quer dizer Ter consciência Você consegue trabalhar De forma adequada Com conforto E todo mundo ganha Mas o risco é esse Se você No final tem um ambiente Onde as pessoas Não estão com essa clareza E no final Um player pode colocar tudo a perder Então acho que é importante Os mercados e segmentos Garantirem que você Tenha essa régua Alta bem estabelecida E garanta que todo mundo Tenha informação Para saber o que tem que seguir Você já deixou de usar Algum parceiro Porque ele não estava Compliance? A gente já deixou De se conectar Com parceiros Que não tinham Compliance Com legislação E eu acho Que hoje Até do ponto de vista De mercado De mídia digital Onde a gente atua fortemente É um mercado Que vem se organizando mais Para que Do ponto de vista De associações Que interagem O próprio IAB Que hoje Protagoniza Esse mercado Em termos de associação Setorial Possa estabelecer Esse tipo de regra Para expelir Players que não tenham Compliance Com a legislação Ou com as próprias regras De uma associação Do que o mercado Estabelece Esponteiramente Então a gente vê Que isso Vem se tornando Uma agenda Mais madura Independente De eu ser um player Mais maduro Por ter uma atuação global E ter esse desprendimento Não basta que eu faça isso Se o mercado como um todo Não joga o jogo Então não adianta Eu ter a régua lá em cima Se o meu concorrente Não tem E ele se vale disso Para fazer mais negócio Então não fica fair Então acho que A lei Ela vem para ajudar A nivelar isso Mas até que ela De fato Entre em vigor Como é que você resolve Isso Esse descompasso Então acho que Autorregulamentação Boas práticas Os bons players Líderes Estabelecendo Essas réguas Para todo mundo Seguir Acho que isso Ajuda bastante E esclarecimento Para todo o mercado É fundamental Perfeito Bom, estamos chegando No legal E aí Vamos lá Proteção de dados Tem muito a ver Com confiança E transparência Tudo que ele está falando Aqui Também endereça Uma outra questão Que é ter Regras claras Do jogo E regras claras Do jogo Para a implantação Da LGPD Vai precisar De uma autoridade De proteção de dados E vai precisar Realmente Que todos os ecossistemas Se falem entre si E criem boas práticas Como é que você está Vendo esse mercado E que conselho Você daria Para as startups Que vão entrar nele Bacana Obrigado Queria mais uma vez Agradecer o pessoal Da Google Do Dynamo E da SaferNet Pela organização do evento Agradecer também Que por ser o mais baixinho Fiquei numa posição Privilegiada aqui Não é mais baixinho Que eu não Um destino distinto Aqui em relação a todos Mas enfim Obrigado a todo mundo Por estar participando Da mesa aqui comigo também Bom Eu trabalho Essa semana Estou fazendo 10 anos Que eu trabalho Com temas ligados A direito e tecnologia Praticamente foi A carreira que eu escolhi Desde o início Da minha vida Como advogado E acho que esse é O momento Mais incrível Para quem advoga Para quem estuda Enfim Para quem milita De alguma forma Ou de outra Na área Seja no setor privado Seja no setor público E pela quantidade De novas regras Que tem surgido Seja na Europa Seja no Brasil Seja em outros países Como os Estados Unidos Esse tema tem ficado Cada vez mais desafiador Porque como a Cris disse As regras Nem sempre são claras Se fossem super claras Super fáceis de entender Talvez não existisse os advogados Talvez o mundo fosse melhor Mas tudo bem Acontece Com certeza Mas enfim Essa textura aberta Da lei Da legislação Ela também é proposital Porque se a lei Sempre é hermética Ela é sempre Exata Calculista Você não tem espaço Para inovações Você não tem espaço Para pensar Além daquele direito Que está posto Direito posto É uma frase Que a gente usa muito Na nossa vida Como advogado Como vida jurídica Digamos assim Tem muito a ver Com a função do direito Que é espelhar Uma prática social A gente sempre brinca Que o direito é um retrovisor Está olhando para trás Está pegando uma prática social E está regulando ela Para que uma prática Não adequada Não seja repetida no futuro Mas é exatamente O contrário da inovação A inovação está olhando Para frente Está olhando para um desconhecido Que pode ser Uma super inovação Que vai dar certo Ou pode dar errado Acontece Então essa textura aberta Ela é muito boa para isso Para permitir Espaço para inovação Espaço para uma criatividade Para uma imaginação social E nesse sentido A gente precisa De aplicadores Aplicadores do direito Que vão entender o direito Não só como é a ciência Que não é nada de exata Não é uma ciência fria Mas uma ciência Que tem que ter Uma função Um propósito social Que é o desenvolvimento Que é a inovação Que é a igualdade social E assim por diante Eu enxergo A Autoridade Nacional De Produção de Dados Como um aplicador Do direito Que vai exercer Essa função Que vai exercer Essa função Tentando calibrar Essas diferentes Funções E propósitos Existentes Nas camadas sociais Do mercado Da sociedade Em si Dos cidadãos Do governo E tentar buscar Dentro desse arranjo Dessas novas texturas Que vão surgindo Um propósito Para a inovação Para o desenvolvimento Acho que o pior Que pode acontecer Com a LGPD É que essa lei Diminua Ou iniba A inovação Temos casos Que já aconteceu Em vários setores Tivemos leis rígidas Leis duras Que por décadas Impediram a inovação E setores Que percebendo Mudanças Na sociedade Abrem-se cada vez mais Suas entranhas Regulatórias Para que surja Uma nova inovação Uma nova tecnologia A gente vê por exemplo Esse movimento Acontecendo claramente No setor financeiro No setor bancário Ainda que lento Tem acontecido E a minha preocupação E ficaria Digamos Meu conselho Para uma autoridade Alguma coisa assim Que sempre pense Nessa função De olhar para a inovação De não deixar Portas fechadas Para algo que você nem sabe Que existe ainda hoje Mas que com certeza Quando surgir Pode ser um bem social Melhor para todos Eu pensei que você ia dizer Para as startups Que você não é um inimigo Você é um amigo Mas claro Sempre digo isso E normalmente Olha assim Lá vem o cara do jurídico Que vai proibir de fazer tudo É um pouquinho igual A questão do processo Eu brinco que Se não existissem Profissionais Que também estivessem abertos A ajudar as startups Principalmente no direito A gente não tinha tido Muito investimento no Brasil A gente teria perdido Muitos investimentos E oportunidades Se você olhar A lei societária Existente no Brasil hoje É a pior lei do mundo Para uma startup Pior do mundo Falo com facilidade isso E foi por conta De criatividades jurídicas Na área de contratos Que hoje Vários investimentos De todos esses unicórnios Que vocês estão vendo na mídia Conseguem ser realizados Então sim Advogados Advogadas Têm um papel essencial Também Na formação de startups No desenvolvimento delas Perfeito Bom O cubo está aí Então vou abrir para a plateia Porque afinal de contas É mentore Vocês têm que perguntar Não tanto eu Então está aberta a palavra Alguma pergunta Ali tem uma Vamos jogar o cubo Joga Joga Bom A minha pergunta Seria mais A respeito de Na verdade As boas práticas De segurança de dados Então se inicia Logo Dentro da própria Formação da empresa Seria Termos Regras bem claras Tanto para funcionários Quanto para fornecedores E assim E para fora Quer dizer Na grande verdade Segurança de dados Começa offline E depois É que se preocupa Em como combater isso Online Seria mais Tentar buscar Criar regras Concisas Dentro das organizações E procurar parceiros Similares Ou realmente Olhar primeiro para fora E depois começar a olhar Para o próprio umbigo Quem quer começar a falar? Deixa eu fazer alguns comentários Você comentou no início A parte de Boas práticas Eu acho que muitas vezes Tem coisa que já está pronta Que já existe Que já é consenso Mas que as pessoas E as organizações Não adotam Eu acho que eu começaria Olhando O que são as boas práticas Na área X Sabe? Às vezes a gente vê Aquele efeito Do reinventando a roda A gente vê Muito programador Por exemplo Do Tive uma ideia Aqui Vou fazer um negócio Vou fazer meu próprio cripto E faz mal feito E gasta tempo E já tinha algo melhor E já tinha algo Vamos dizer Mais sólido Então acho que eu começaria Com essa parte Das boas práticas E tem uma questão De transparência também Eu acho que é uma questão De, por exemplo Com os seus próprios usuários Assim Está claro Para o seu usuário O que você Por que você está pedindo Certa coisa E o que você vai fazer Com esse dado E tem um monte De exemplos Que a gente vê Inclusive de soluções De segurança Onde isso não está claro Ah, eu tenho um antivírus Aqui Que opera na nuvem O que isso quer dizer? Bom, quer dizer Que ele vai pegar Coisas suas Documentos seus E vai jogar na nuvem Ah, eu faço isso Por questão de escalabilidade Veja bem Ok Mas tem que ficar claro Para o usuário Quais são as implicações Que se eu tiver Meu mega documento Super secreto Isso aí está na nuvem Agora do vendor ABC Ok Se eu disser que sim Que tudo bem Pode fazer Pode fazer Mas o que a gente vê Na prática É que assim Eu não falo Mas faço Se o usuário Achar ruim Aí eu talvez Mudo Sabe Então acho que Começa um pouco também Por uma questão Acho que de transparência mesmo Sabe Esse é um comentário Que eu queria fazer É só complementando Eu pessoalmente Não acho Que a agenda Offline E online Elas são distintas Uma vem antes da outra Falando por experiência própria Eu acho que Hoje você não tem Mais essa fronteira Sobretudo no que diz respeito A produção de dados Então você tem que ter um olhar Igual para qualquer ambiente Onde você está Tratando dados Isso é ponto número um Dois Ter um mecanismo De Ou uma política De segurança da informação Sólida Dentro da empresa Que todos os colaboradores Tenham consciência E pratiquem ela Isso é fundamental Ter consciência E praticar Por isso que eu falei no início Que um dos maiores desafios É disseminar essa cultura É compartilhar o conhecimento Interno e externamente Porque Acho que isso é Determinante Para a gente ser bem sucedido Como mercado Como segmento E Por último Sim Existem hoje Recursos externos Que são muito úteis E qualquer empresa De qualquer porte Deve contar Então Buscar uma esforia jurídica Que possa fazer um acessamento Como o Pedro tinha comentado Então Que você tenha um diagnóstico Concreto dos seus processos Para você saber Em que grau De vulnerabilidade Você está Em relação A proteção de dados Contar com plataformas Que possam trazer Essa retaguarda Para te facilitar Esse tratamento de dados Dentro de um ambiente seguro Um ambiente que você Esteja em compliance Se você tiver Os procedimentos corretos Então Esse conjunto de fatores Na minha opinião De maneira Econime Endereçados É que vão te trazer Essa boa Agenda E acho que isso também Não está só na segurança Da informação Quando você olha Com o negócio Como um todo A inteligência artificial Está mostrando aí Para a gente Que nem sempre Por ser possível Tecnicamente fazer É lícito fazer Então Eu queria Nessa mesma linha Acho que tem uma Complementariedade Que a gente sempre faz Como Principalmente quando a gente Está dando mentoring Propriamente dito Nessas situações É que se dá Para dar errado Vai dar errado Eu ia falar Enfim Português, claro Então O que a gente Vê muitas vezes É que a pessoa Se preocupa Em criar Os processos Usar as ferramentas Adequadas Mas Tem uma fé Exagerada De que isso vai resolver 100% dos problemas E não vai Se a sua empresa Vai existir Por bastante tempo Ela vai dar certo Vai ter um monte De eventos Um monte de pessoas Uma hora Alguma coisa Vai acontecer Então não ter um plano Para quando acontecer O que fazer Geralmente Costuma ser mortal Principalmente quando você Entra num problema Relacionado a um cliente Importante Ou em alguma coisa Que afeta a credibilidade Da empresa Então muitas vezes A gente sabe Que ainda não deu problema Não existe nenhum fato Concreto De coisa ruim Mas a gente pergunta E se acontecer Vai fazer o que? Ter um plano De o que fazer Já dá uma tranquilidade Muda a percepção De risco da empresa Quer falar? Não Vamos lá Mais uma Boa tarde Eu sou a Bianca Eu trabalho Com governança De TI Em um banco E a minha pergunta É no sentido Puxando um pouco O gancho Da conversa Que a gente teve Agora há pouco Como Eu entendo Que não tem Uma receita de bolo Mas como que a gente Encontra o equilíbrio Qual que é o caminho Para encontrar o equilíbrio Entre a inovação O espírito Inovador E ágil De uma startup Com as Muitas vezes As regulamentações A 4658 do Bacen A LGPD Com controles Que podem trazer Um pouco de burocracia Para esse ambiente Então assim Não tem uma receita Mas existe alguma forma De a gente encontrar Um caminho Para isso? Pedro Bom Você colocou De forma bem clara Para mim Não tem uma receita De bolo Acho que o caminho É a experimentação A experimentação Ela acontece Todo dia Em qualquer empresa Em especial Startups Quando você está Criando algo novo Todo dia Você está desenvolvendo Um produto novo Você está se arriscando Você está criando Algo diferente E você vai ter que lidar Com riscos Risco zero Não existe Como advogado Eu falo isso Com a maior tranquilidade Do mundo Assim como Risco 100% Não é aceitável Por nenhuma empresa Entre um e outro Existe uma régua enorme Que a empresa Vai ter que trabalhar Toda vez que ela Quiser colocar Muitos controles Para diminuir Ao máximo Aquele risco Muitos contratos Muitos procedimentos Etc Talvez o espaço De experimentação De inovação Ou mesmo o resultado Comercial Daquele produto Ele vai ser menor E ao mesmo tempo Quando você aumenta Isso daí Talvez você tenha Que ter Controles menores Etc Então do lado Das empresas Você precisa ter Essa consciência Que existe esse trade-off Em que nem sempre As coisas vão caminhar Juntas com máxima segurança E máxima eficiência Se fosse assim Modelo de negócio Como o Uber 99 Jamais teria existido Agora Ao mesmo tempo Você precisa ter Do lado De uma autoridade De um aplicador Do direito Essa consciência De que também As penalidades As sanções Devem ser reguladas Senão você pode ter Uma inibição Quase que total De qualquer Iniciativa inovadora Então ao meu tempo Eu penso que existe Uma responsabilidade Da empresa De modular Esse trade-off E também Do aplicador Do direito De também entender A importância De tomar riscos E Se levantar a bola Eu vou cortar Acho que além De tudo isso Tem um papel Importante De associações De organizações Que consigam Organizar o mercado No nosso caso Do digital media Tem o IAB Que a gente participa Eu sou presidente Do conselho do IAB Enfim Tem um fórum Super importante Porque é onde O mercado consegue Se organizar Para pressionar O legislador Fazer o seu lobby Do bem Para mostrar Quais são As travas Que estão se criando Em função De uma legislação Que pode inibir A inovação Então para cada setor Para cada segmento A importância Das empresas Se organizarem De alguma forma Seja de maneira Mais formal Via associação Ou não Para apresentar Os seus pleitos Isso é fundamental Então Acho que Então pegando Esse gancho aqui No caso das startups A Dinamo Chegou a fazer Uma carta No final do ano passado Defendendo Que a autoridade De proteção De dados Fosse independente Porque a maior Preocupação É exatamente Que a legislação Não ingesse A área A área De startups E aí Eu acho Que o Maxuda Pode falar Bem Humberto Sobre a questão Dos sandboxes E de tudo Que foi colocado Como pleito Do setor Porque cada vez Mais a autoridade De proteção De dados Vai ter que dialogar Com todo Esse ex-sistema E entender Como é que ela Vai fazer Essas práticas E o que Vai ser aceitável Qual é o limite Das coisas O que eu posso Aceitar Para não colocar Uma sensação Ou o que Que não é aceitável E eu vou De alguma forma Impor Um castigo Acho que tem Uma máxima Você fala assim Não tem fórmula de bolo Não tem fórmula de bolo Nem para a empresa Nem para o regulador A gente tem os exemplos Na Europa De regulações E tal Mas é unânime Que isso não é perfeito Isso não vai resolver O problema como um todo É uma forma De endereçar De criar discussão Então a gente tem Que ter duas coisas Que eu acho Assim como Pessoas que estão Nesse ecossistema Uma cultura Antifrágil Ou seja Não sei quem aqui Já estudou Sobre cisne negro Sobre antifrágil É muito parecida Com um sistema imunológico Toda vez que alguma coisa Errada acontecer E a solução natural Não for suficiente A gente tem que estar pronto Para se adaptar E consertar Da melhor forma possível E mais importante Do que tudo Aprender com o erro E impedir que aconteça de novo Essa é a primeira coisa A segunda coisa É ter uma liberdade De um sandbox De testar E descobrir Coletivamente O que seria A melhor solução Para o ecossistema Isso é dificílimo A gente trazer Um exemplo prático Porque a gente tende A usar os conceitos E aplicar a realidade Que a gente vive E não necessariamente Isso é suficiente Para criar uma solução De ecossistema Então nessa hora Ter um aval Do regulador De deixar que a gente Teste Experimente Descubra Onde as coisas Funcionam Ou não funcionam Pode ser a forma Não só mais econômica Para se fazer isso Mas a mais honesta Para não punir Quem está tentando Criar uma solução Para o coletivo Então É fácil falar Mas fazer isso Acontecer na prática É difícil É que toda vez Que eu ouço Falar do sandbox Eu me lembro Da questão De a gente Colocar ali Até que ponto Vai o legítimo interesse Porque acho que É o lugar Onde ele fica Mais evidente Tá bom Eu vou usar O legítimo interesse Para dentro De uma sandbox Fazer uma coisa Que no final das contas Vai prejudicar Um monte de gente Aí eu vou chamar O Pedro Para a conversa Eu acho que o legítimo interesse A meu ver Ele é a expressão Da textura aberta Que eu estava comentando Um pouco antes Nas primeiras conversas Tanto na Europa Quanto no Brasil Quando se falava De que olha Toda e qualquer Coleta, processamento Tratamento do dado Precisa ter uma base legal Imaginava-se Que nós teríamos Então uma lista Exaustiva Com só aquelas hipóteses E uma lista exaustiva É exatamente isso Exaustiva Você tem lá Um número fechado De hipóteses E que se não está Naquelas Hipóteses Previstas na legislação Você não tem Opção Mas Seria muito arrogante Do legislador Achar que ele conseguiu Prever todas as hipóteses Possíveis Em uma lei De primeira Então o legítimo interesse É isso É a expressão De uma textura aberta De evidente Com um teste De legítimo interesse De proporcionalidade Para você poder medir O quanto aquilo lá está Ou não sendo A legítima expectativa Dos titulares do direito Mas que possa dar Um espaço Inclusive para Que haja Desde uma interpretação Mais favorável Para as empresas Por uma autoridade Como até uma abertura Da forma como eu interpreto Para que você possa ter Uma autoridade reguladora Fazendo experimentações Via sandbox Por meio do legítimo interesse Então São algumas ideias Que a gente está jogando aqui Mas óbvio Quero ouvir de vocês também Dúvidas Outras coisas Quem mais? Mais alguma pergunta? Aqui? Nós vamos ter que encerrar Acabou o nosso tempo Puxa que pena Acho que todo mundo Que estava aqui Estava afim de conversar mais E comer menos Mas tudo bem Estamos lá no almoço Vamos lá Os nossos panelistas Vão estar por aqui E aí vocês podem Fazer perguntas diretamente Obrigada gente Eu só vou pedir Mais dez minutinhos De vocês Para a gente ter Encerramento do André Que é CEO aqui Do CEO Posso falar assim? O diretor Síndico prefeito Do Google for Startups E depois eu tenho Dois recadinhos finais Para vocês Beleza Tudo bem pessoal Eu vou ser super breve Afinal eu sou a última coisa Entre vocês e o almoço Eu aprendi Que a gente tem que ser Estratégicamente Se posicionar estrategicamente E esse não é um bom lugar Mas Mais do que isso Acho que vocês vão ter oportunidade De continuar conversando Com o pessoal Mas Quando eu recebi Da Rafa E da Vivi Um contato Para que a gente Realizasse esse evento Aqui no campus Eu imediatamente falei Que topava Por algumas razões Acho que a primeira Pela importância Do tema em si E mais especificamente Pela importância Do tema Para o público Que a gente trabalha aqui Que é o de startups E em terceiro lugar Por uma predileção Interesse pessoal Eu sou um advogado Pedro Eu sou um advogado Em rehab Então eu sou um advogado Em reabilitação Então eu Enfim Tive formação em direito Mas acabei indo Para outros Caminhos da vida Mas recentemente Eu me interessei Muito sobre o tema De ética E fairness Ethical and fairness Principalmente no tema Ligado à inteligência artificial Que tem tudo a ver Com o que a gente Está falando aqui E aí O mais interessante Disso tudo É que esse assunto Está sendo construído À medida que a gente Está conversando Sobre ele Não está em nada pronto Está tudo por ser criado E isso dá um frio Na barriga Porque ao mesmo tempo Que a gente é Co-autor A gente também é Recebedor Dos impactos Positivos ou negativos De tudo que a gente Está criando Nesse momento E eu costumo brincar Que eu tenho a sensação Que assim O que está sendo Feito agora A gente não tem Real dimensão Do impacto Mas a gente pode Acertar muito Ou a gente pode Errar feio Então toda atenção Todo cuidado Ao tratar desse tema Eu acho que é fundamental E aí semana passada Eu estava lendo Uma matéria Na Harvard Business Review Que o título Era o seguinte The era Of moving fast And breaking things Is over Então basicamente O que isso quer dizer O move fast And break things Virou um mote Muito conhecido No Vale do Silício Como você ignora As variáveis externas Ignora os impactos Externos Do que você faz E só foca Na construção Do seu produto Independente De qualquer outra coisa E durante muito tempo Isso foi alimentado Por toda a indústria Pelos consumidores Pelos VCs Por todo mundo E ele fala Que essa era Chegou ao fim E eu concordo Ela chegou ao fim Porque hoje Quando a gente fala Quando a gente pensa No empreendedor O que se espera Do empreendedor O que se espera De quem está construindo Tecnologia É muito mais Do que só entregar Um produto Ele espera Que você tenha Responsabilidade Pelo que você faz A gente espera Que você tenha Posicionamentos Em relação Aquilo que você está Trazendo para o mundo Então a frase Que eu gosto muito Do Reid Hoffman Que é o fundador Do LinkedIn E hoje VC Investiu em várias Startups Vários unicórnios E ele fala o seguinte Ele fala que as melhores Pessoas de produto Não são aquelas Que têm uma visão Do produto Eles têm uma visão Da sociedade Que eles querem criar Com aquele produto Então O que se espera De quem está construindo Tecnologia hoje É muito maior Do que simplesmente Entregar alguma coisa Que vai ser consumida E aí Isso tudo Traz Um nível De responsabilidade Que a gente Não pode ignorar Para as startups Especificamente É importante A gente considerar Sim À medida que a gente Vai tendo ciclos De desenvolvimento Dessas tecnologias Qual que é o impacto Que elas estão criando Seja o impacto Pretendido Ou não pretendido E aí você conseguir Fazer isso À medida que você Está tendo que Desenvolver rápido Rapaz É difícil É difícil O Rafa Está aqui Então a IDWall Quando entrou aqui No campo Vocês tinham o que? Três pessoas? Quatro pessoas Hoje a IDWall Está com quantas pessoas? Oitenta pessoas Num período de tempo De pouco mais de um ano e pouco Deve ter quebrado Muita coisa internamente Mas ao mesmo tempo Eles são um caso Interessante Que conversando Com os fundadores Desde o princípio A gente percebia Que eles tinham Acho que um cuidado Extremo Em criar Para o seu time De engenharia Criar para o seu time Interno Para a cultura Um framework Uma forma de olhar Como então Desenvolver esses produtos Sem ultrapassar Algumas barreiras Que de alguma maneira Pudessem criar Esse impacto negativo No uso de dados Daqueles que estavam sim Sendo usuários Dos seus produtos E acho que esse É um primeiro caminho A gente criar Justamente esses contornos Os quais a gente Nunca vai ultrapassar Isso tem muito a ver Com os valores Dos fundadores Tem muito a ver Com os valores Das pessoas Que estão trabalhando E criando aquela cultura Então essa é a primeira coisa A segunda coisa São as condições Nas quais aquela startup Está imersa E aí envolve As relações com investidores Os tipos de clientes Empresas como o Google Que estão ajudando Essas startups A se desenvolver A quase que serem Corresponsáveis por isso E garantir Que esse tema Não passa batido Que esse tema Não vai vir Em detrimento De outras coisas Ou que isso Simplesmente Não vai ser Uma coisa chata Que a gente vai ficar Falando com os founders Mas sim mostrar Que realmente E acho que o Pedro falou Se você erra Enquanto uma startup Em algo tão crítico Quanto segurança E privacidade Dificilmente Você vai ter condição De se recuperar E se reerguer E reconstruir A sua reputação Então isso tem sim Consequências de valor Tem consequências De mercado E consequências econômicas Então isso não pode Ser desconsiderado E acho que a terceira coisa Tem justamente a ver Com o que eu falei De responsabilidade E aí eu vou citar Um outro grande filósofo Que é o Uncle Ben Do Homem-Aranha Tio do Peter Parker Que ele fala o seguinte Com grandes poderes Vêm grandes responsabilidades Se nós somos Uma geração Que nasceu digital Que nasceu tecnológica Que faz uso disso Para resolver problemas Com grandes poderes De criar esses produtos Também vêm Grandes responsabilidades E aí tem discussões Que a gente também Não pode ignorar Recentemente vem surgindo Ou ganhando força Nos Estados Unidos Toda uma discussão De se por exemplo Data scientists Ou pessoas que trabalham Com dados Deveriam fazer O mesmo juramento De hipócrates Como fazem por exemplo Os médicos Porque o potencial De destruição Ou de criação De valor Que está na mão Daquelas pessoas É enorme Tem uma Eu recomendo para todo mundo Tem um livro Da Cathy O'Neill Que chama Weapons of Math Destruction Então são Armas de destruição Em matemática Algo assim Que ela fala Justamente que Querendo ou não Quando você manipula Dados Você está colocando Vários dos seus vieses Você está colocando Várias das suas perspectivas E criando um resultado Que vai moldar a sociedade A partir daquilo Então essas discussões Sobre segurança Privacidade Manuseio de dados Não podem ser consideradas Simplesmente Um check Que você tem que dar Numa caixinha ali Porque alguém falou Que é importante Isso tem que fazer parte Dos valores Da sua empresa Então eu acho que é isso Lembrem-se disso Sejam vocês Empreendedores Desenvolvedores Advogados em rehab Advogados atuantes Com grandes poderes Compreendendo a importância disso Vem grandes responsabilidades Que ajudam a isso A virar Não Não simplesmente Uma obrigação Mas realmente Um valor Dessas novas empresas Que a gente está tentando Cultivar aqui no Brasil Eu acho que é isso E sintam-se Obviamente Muito à vontade Para as voltarem E fazer do campus A casa de vocês Para esse tipo de conversa É isso? Rafa Tem mais alguma coisa Ou a turma está liberada? Então mais dois recadinhos Da Rafa Pessoal Obrigado Valeu Gente, obrigada Por terem ficado Até essa hora A gente passou um pouquinho Então só dois avisos Vocês atrás do crachá Tem um link Que vocês podem dar feedback Sobre o evento Para quem está em casa A gente está colocando Na tela agora Qual é o link também Então é sempre muito bom Ouvir o que vocês acharam Para a gente sempre Continuar melhorando E trazendo eventos Que façam sentido Para todo mundo E a última coisa também A sacola que vocês ganharam Tem diversos materiais Eu queria só falar Um pouquinho deles Que eu acho que é super bacana Então vocês têm O playbook do Dínamo De investimentos E ambiente regulatório Foram dois capítulos De uma iniciativa Que o Dínamo E eu também faço parte Como conselheira Nós lançamos Eu recomendo muito a leitura Não vou me estender E explicar mais dele Mas está aí com vocês A gente tem também Um livreto Do Google de segurança Que reúne as principais dicas Muito do que vocês devem ter visto Na cabine de segurança Ali fora Durante o Coffee Break Então vocês têm Esse material com vocês também E diversos materiais De educação Para criança E adolescente Da SaferNet Com diversas possibilidades De atividades De educação Para diferentes públicos Está aí também Na sacolinha Eu acho que é isso Então Muito obrigada Espero então Reencontrá-los Em outras oportunidades Para a gente discutir E continuar debatendo Um tema de tão relevância E de tão importância Para todos nós É bom almoço Obrigada 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 Obrigada